fiscalização financeira orçamentária da segunda sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência nos termos do pará primeiro do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da ata de reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Está suspensa a reunião. Segunda parte do ordo dia, primeira fase, passa-se a primeira fase do ordo dia que compreende a discussão e a votação de pareceres sob proposições sujeitas à apreciação do plenário. Sobre a mesa, requerimento 9.993 de 2024. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, a deputada que subscreve, requer a vossa excelência nos termos regimentais, seja submetido à votação nominal o requerimento para que seja retirado de pauta o projeto de lei 1202 de 2019 do governador do Estado, deputada Beatriz Serqueira. Tem que encaminhar, presidente. Presidente, pela ordem. Pela ordem, deputado sargento Rodrigues. Presidente, antes de vossa excelência iniciar, propriamente dito, o encaminhamento, eu pedi a palavra pela ordem, vossa excelência, porque eu entendi necessário, levei esse substitutivo, pedido, tive a oportunidade de fazer uma leitura ontem e fiz uma leitura hoje. E a gente não pode deixar aqui, presidente, de cobrar, criticar, mas também contribuir. A minha preocupação com essa matéria é que ela não seja aprovada de jeito nenhum. Desde o primeiro momento, nós nos colocamos contrário a esse projeto. Eu ainda continuo, ainda entendendo, presidente, que os colegas deputados poderão, inclusive, dar mais atenção até mesmo ao que o próprio governador tem dito nos últimos dias. Nós temos aqui, presidente, uma entrevista pequenininha, 23 segundos, de uma fala do governador, que é muito importante que todos ouçam a fala do próprio governador. E aí eu fico pensando, se o governador dá uma entrevista há poucos dias e tem um posicionamento, como é que os deputados podem ter uma posição diferente daquela do próprio governador? Então, eu vou passar aqui, presidente, é muito breve. Nossa Excelência vai entender por quê. Bom, presidente, o governador reconhece que a dívida é impagável, que o indexador é insuportável e as demais consequências, todos nós sabemos. Nós vamos pagar 200 bilhões do que eles chamam de serviço da dívida, traduzindo, dos juros, ao longo do período de 1998, de quando ela foi contraída, até o término dos nove anos, em caso de adesão ao regime de recuperação fiscal, 200 bilhões, ao final restos a pagar, 210 bilhões. Não se paga a dívida. Eu fiz ontem aqui uma pequena demonstração. Se o IPCA do ano, que é a inflação, bater em 6%, mais o indexador, que é de mais 4%, para fazer uma conta redonda, 10% de 210 bilhões, seria 21 bilhões mensais. Ou seja, nós vamos chegar depois de nove anos pagando 21 bilhões por ano. O governador sabe, os colegas deputados sabem, os colegas deputados sabem que estão julgando o Estado num abismo sem precedente, e aí a gente continua tocando a matéria. Não é razoável, não é razoável, não há, não há, assim, bom senso, não há razoabilidade em continuar fazendo um debate de algo que não precisa ser economista, não precisa ser advogado, administrador, para entender que o buraco é um buraco que é onde nós estamos enfiando o Estado de Minas Gerais. E, diferentemente de alguns que acham que a gente só está preocupado só com o servidor público, não. Eu tenho uma preocupação, que eu disse ontem, é meu dever, não é favor. A preocupação que eu tenho com o servidor público, a minha atuação parlamentar não é favor, é dever, porque foi para isso que eu me propus no mandato. Até porque todo e qualquer deputado, quando ele vai às urnas, ele faz uma série de promessas para o eleitor. Promete um monte de coisa. A única coisa que o deputado não promete é que ele vai receber a ordem do governador para do jeito que ele vai votar. Essa ele não promete. Ele não fala para o eleitor, olha, eu vou votar igualzinho o governador quer. Até porque ele não sabe nem quem será o governador. Jamais ele falaria isso, porque se ele falar isso para o eleitor, o eleitor fala, não, então você não é o deputado que eu quero. Você não será um representante à altura. Então, presidente, assim, eu posso, eu terei o direito de discutir, não posso encaminhar, porque o titular da comissão se encontra aqui. Esse cartaz foi feito lá atrás, naqueles três meses que nós ficamos aqui obstruindo. Minha posição não vai mudar, mas eu ainda continuo tentando fazer um apelo aos colegas. Não é possível. E por mais que a gente tenha lido isso aqui, presidente, a gente sabe que a V. Exª fez algumas alterações que eu diria prudentes, prudentes acima de tudo, no parecer de V. Exª, acatando aí sugestões. Essa casa não pode ficar de joelho, isso aqui não pode ter o nome de poder legislativo, poder e voz do cidadão, e apenas agachar para o governo, ajoelhar para o governo, porque isso é uma vergonha para o parlamento. Então, essas sugestões que a V. Exª acatou, criando essa comissão entre o Legislativo, o Judiciário, o Ministério Público, o Tribunal de Contas, é algo minimamente razoável, porque o poder legislador genuíno somos nós, o poder fiscalizador somos nós, o Ministério Público, o Tribunal de Contas, e do jeito que o governo quer, ele não quer que ninguém pergunte a ele nada, ele não quer que ninguém fiscalize nada, que busque informação, que ele tenha que dar satisfação, como se alguém tivesse acabado com aquilo que nós aprendemos logo cedo da Faculdade de Direito, que é o chamado freios e contrapesos. Nós não existimos, deputado Ulisses Gomes, não é simplesmente para dizer amém para o governador, não. Quem disse que Zema tem razão, pois se ele mesmo fala que a dívida é impagável, ele fala que é impagável, ele fala que não aguenta os juros, que os juros são estratosféricos, aí ele fala assim, não, mas é base, põe a cara lá a base. Deputados aliados votam lá. Presidente, eu jamais gostaria de ver qualquer colega meu, deputado ou deputada, seja de qualquer matiz de política, queimado com o povo mieiro, com os servidores, nesta circunstância. Porque mesmo que ele saia queimado das urnas ou aqui, o estrago que ele vai fazer jamais será reparado. Olha ali para o Rio de Janeiro, olha para o estado do Rio Grande do Sul, não há solução, não precisa ser ir muito longe. Rio de Janeiro faz divisa com a gente, dá uma olhadinha lá como é que está, está lá o governador desesperado, já falou, não, tem que ter outra solução. O Zema sabe que a outra solução é melhor, para que nós vamos tocar isso aqui, presidente? Para que continuar? Vamos encerrar essa reunião? Vamos aguardar a decisão judicial primeiro? Sabe por quê? Eu fico impressionado, presidente, não tem como, não tem como não dizer aqui que o projeto vai destruir o Estado e com ele as políticas públicas e com elas as carreiras de servidores. Não há servidor que aguenta, presidente, que suporta ficar mais nove anos, eu disse mais nove anos, numa camisa de fosso sem perspectiva nenhuma. Vou te dar um exemplo, presidente, do que a gente está falando. Cada um costuma ter uma visão muito mais detalhada da área que ele atua. Essa matéria é da Itatiaia de hoje. Roubos e furtos de motos crescem quase 30% em Belo Horizonte, ele compara 2023 com 2022. É uma das políticas públicas que eu acompanho com uma lupa, presidente, até como dever e como presidente desta comissão temática da casa. E aqui o delegado, coitado, tem que falar coitado, o delegado-chefe da divisão de crimes de furtos e roubos, especializada por esse civil, não, porque isso aí é por causa da pandemia, porque a pandemia tinha um menor número de circulação, mas depois agora veio o movimento. Não é isso, é porque o delegado não pode falar a verdade. Se falar, ó, cabeça cortada. Isso aqui, presidente, é o resultado da política, da gestão que Zema escolheu para tratar seu servidor. Deputado, está concluído. Encerro, presidente. Isso aqui é uma pequena amostragem, porque os crimes estão subindo assustadoramente, porque a polícia desanimou com o governo. A polícia não quer trabalhar mais. A polícia está desanimada, desacreditada no governador, não confia, não tem mais confiança nenhuma. E aí vem outra bomba na cabeça do servidor. Não tem um minuto de paz nesse governo. Presidente, peço por favor, presidente. Encerra a reunião. Vamos aguardar a decisão do Fachin até as 24 horas de hoje. Obrigado, presidente. Para encaminhar, presidente. Para encaminhar, deputada Beatriz Serqueira. Presidente, eu quero cumprimentá-lo. Cumprimentar os colegas que acompanham o quórum dessa comissão, fiscalização financeira e orçamentária, dessa terça-feira. Cumprimentar de forma muito especial os servidores, que mais uma vez ocupam o Plenarinho 4, fazendo uma luta importantíssima e necessária, como nós temos feito nos últimos seis anos. Porque o governo Zema quer o regime de recuperação fiscal desde 2019. O ano passado, nós enfrentamos um momento, talvez, mais duro desse processo e vencemos quando o projeto não foi votado no plenário em primeiro turno. Então, esse projeto, que agora está aqui na comissão, em segundo turno, foi objeto de um longo processo de obstrução. Eu me recordo que só na comissão de administração pública foram oito reuniões, extraordinárias, ordinárias, enfim, no processo de obstrução. E também aqui na comissão de fiscalização financeira e orçamentária. E aí o projeto terminou a sua tramitação nas comissões e ficou pronto a fase de votação em plenário. Lamentavelmente, ontem nós tivemos a votação em primeiro turno e o projeto já está aqui para votação em segundo turno. O projeto 1202, não é? Porque o projeto de lei complementar 38, o governo não teve o número de votos necessário para a sua aprovação. Então, eu apresentei todos os requerimentos, eu estou nesse momento como membro titular dessa comissão, e eu apresentei todos os requerimentos de obstrução, sabendo previamente que pela composição da comissão, nós não somos maioria aqui, mas meu objetivo, nesse período, é fazer o mínimo debate, assim como nós fizemos em todo o período em que o projeto tramitou nas três comissões, nosso objetivo nesta reunião será fazer o debate. E, para isso, então, nós precisamos dos nossos requerimentos de obstrução que estão todos apresentados a cada dez minutos de discussão. Então, quero também prestar contas a vocês que nós vamos utilizar todo esse tempo para fazer a luta política contra a adesão de Minas Gerais ao regime de recuperação fiscal. Aqui nessa comissão, o Bloco Democracia e Luta, que é contra o projeto, tem duas vagas. Nesse momento, estamos eu e o deputado Ulisses Gomes como membros titulares aqui da comissão. O deputado Ulisses, que é titular naturalmente aqui da comissão. E eu quero também tomar a liberdade de justificar que o deputado Sargento Rodrigues não encaminha os requerimentos porque ele não está como membro efetivo. E a gente já aprendeu em longos processos de discussão aqui que os encaminhamentos de votação são restritos aos membros titulares. Por isso também é um momento que a gente, que os outros colegas não vêm nas comissões porque são falas que ficam restritas regimentalmente a quem está como membro titular. E quem está como membro titular aparece naquela lista ali, naquele painel, o quórum que agora da comissão nós somos de sete pessoas. Então, feita essa introdução, eu queria já trazer algumas questões ao debate para que nós possamos fazer a luta política necessária em relação à não adesão de Minas Gerais ao regime de recuperação fiscal. Eu quero começar lembrando do mais básico. A adesão ao regime não resolve a dívida. Então, não é sobre dívida de Minas com a União essa votação do regime de recuperação fiscal. Nunca foi e menos ainda agora que nós temos protocolado no Senado uma alternativa que se apresenta de forma definitiva para resolver, fazendo a renegociação da dívida de Minas com a União. Então, se nós temos alternativa protocolada, o nosso esforço deveria ser avançarmos nessa alternativa. mas por que nós chegamos a essa situação de uma votação em plenário em primeiro turno e já estamos aqui nas tratativas do segundo turno? A versão oficial nos diria que o Minas tem prazo, o STF tem um prazo e que vence essa semana. Então, essa é a narrativa formal. Mas o que nós precisamos nos perguntar é o que o governo Zema fez em todo esse período? A minha primeira pergunta vai do período do primeiro mandato. O governo Zema são cinco ou dez, presidente? Dez. Dez, porém. O governo Zema fez o seu primeiro governo tendo como, tendo na presidência da República um aliado. Então, nós pressupõemos que a relação de diálogo, a relação de tratativas seriam tratativas mais fáceis, um acesso maior. Então, o primeiro ponto é por que nada foi feito para renegociar a dívida de 2019 a 2022? Eu acho que essa é uma pergunta importante para a gente fugir do discurso fácil que o governo Zema tem feito, que é sempre o da chantagem. Semana passada a chantagem foi fiz a minha parte, lavo as mãos. Quando Jesus foi crucificado, também lavaram as mãos. Então, esse esqueminha de lavar as mãos, nós conhecemos da história, não é de hoje. Lavo as minhas mãos. Se começar a atrasar salários, se começar isso, se começar aquilo, aí começa o esquema da chantagem numa falsa narrativa para despistar do conteúdo que precisa ser discutido. Então, nós tivemos um primeiro governo do Zema que não cuidou de elaborar uma negociação que resolvesse a situação da dívida de Minas com a União. Então, acho que esse é um primeiro ponto que a gente precisa levantar e precisa destacar. O regime de recuperação fiscal, comprovadamente, não é uma renegociação, você tem uma suspensão temporária, você tem uma dívida que, terminado o prazo do regime, a dívida ficará maior, com o Estado em situação social pior, porque o regime de recuperação fiscal tem um forte impacto nos serviços públicos, nos servidores públicos, na dinâmica com os municípios e, portanto, quem governará Minas Gerais depois do regime de recuperação fiscal, que não será o governo Zema, pegará um Estado numa situação ainda mais frágil e numa situação que terá poucas condições de fazer política pública, porque terá vendido tudo. As estatais, as empresas públicas, elas cumprem função na economia e cumprem função social. Então, como o regime de recuperação também é essa abertura geral e restrita à privatização, não sobra nada depois. Não sobra nada. e, sem nada, sem empresa pública, sem como Estado fomentar a economia, é um Estado que não consegue dar respostas efetivas ou concretas à sua população. Então, o primeiro mandato do governo Zema foi um mandato que o governo não se esforçou em nenhum diálogo com o governo federal, que era ali um aliado, para tratar de forma mais efetiva da questão da dívida. resgatei todas as minhas anotações e todos os meus arquivos do período em que nós estávamos discutindo as questões da dívida e foi realizado um ciclo de debates aqui na Assembleia a respeito da dívida de Minas, das suas origens, de toda a sua evolução. E esse gráfico que está disponível no portal da Assembleia, por exemplo, que a evolução do saldo devedor de toda a história, de 1998, o gráfico até 2022, mostra como a dívida de Minas, não sei se a TV consegue pegar, a evolução do saldo devedor da dívida durante o governo Zema. Então, o governo que deveria ter, hoje a gente escuta, não é, deputado Ulisses, uma propaganda muito forte de Minas nos trilhos, é talvez uma das propagandas mais enganosas, porque foi uma evolução da dívida, que está mostrando aqui, o gráfico mostra a maior evolução da dívida de Minas durante o governo Zema. Nas minhas próximas intervenções, eu vou trazer também, acho que um histórico importante, de como, nesse período todo, a tática do governo Zema foi de pedir sucessivas dilações de prazo sem fazer nada, enquanto governador do Estado, em relação às suas responsabilidades. Mas isso eu abordo na minha próxima intervenção, presidente. Obrigado, deputada Beatriz Serqueira. Para encaminhar, presidente. Para encaminhar, deputado Ulisses. Presidente Zé Guilherme, senhoras e deputados, senhores deputados, aos nossos servidores que nos acompanham. Presidente, eu quero, da mesma forma, encaminhar favorável ao requerimento de retirada de pauta, não só pelo mérito, mas, neste momento, pela forma também. Compreendo, se desnecessário a gente seguir nesse processo, haja vista duas questões fundamentais. Uma é a real expectativa que nós temos nas próximas horas ou dias, o Supremo Tribunal Federal determinar a prorrogação desse regime de recuperação fiscal, hora em discussão entre o governo do Estado e o governo federal. Então, não tenho dúvida, e é um consenso entre todos, que é só uma questão de tempo, assim que a Procuradurha-Geral da República se manifestar, a gente possa ter o adiamento permitindo que o governo, Zema, enrole ainda mais um pouco até o julgamento do mérito. E aí, sim, a gente possa aprofundar nessa casa. E da outra questão, presidente, é o próprio fato de que ontem ficou provado em plenário de que a base, que o governo não tem voto necessário para aprovar a totalidade do que ele precisa para a assinatura do regime de recuperação fiscal. Então, haja vista isso, cria-se não só um constrangimento ainda maior e um desgaste aos deputados e deputadas, mas uma forma ainda mais truculenta do governo, mas também sempre jogando a dúvida do que realmente o governo quer. às vezes, em alguns momentos, ele sinalizou na perspectiva de compreender a importância de um projeto e um programa que, inclusive, está tramitando no Senado agora, que resolve, de fato, o problema da dívida do Estado, mas as ações concretas é que ele, toda hora, cobra e joga a responsabilidade para outros, inclusive para a Assembleia, para que vote o regime de recuperação fiscal. Isso nos dá uma certeza, triste certeza, que caso ele tenha isto aprovado, ele não terá motivo algum para depois assinar uma alternativa que seja melhor para o Estado de Minas Gerais, para as contas públicas, para o povo mineiro, para a sociedade em geral. Então, presidente, deputados, nosso líder de governo, sei da responsabilidade de V. Exª pelo compromisso que tem com o governo, mas acredito também que a autonomia de V. Exª e até a compreensão que V. Exª têm no sentido de apoiarem a construção dessa alternativa, nos daria ainda mais tempo para deixar essa votação aguardando, digamos, o limite do tempo, se é que a gente ainda possa trabalhar talvez aquilo que a gente acredita que seria ideal, a não votação desse projeto. Não é nem derrotar ele, é não votar, não pautar isso, é a gente se empenhar naquilo que de fato se mostra a solução. Porque a quem serve, e eu já falei isso outras vezes, repito, a quem serve esse regime de recuperação fiscal? Ele não serve aos servidores, porque vai produzir uma diferenciação salarial ao longo dos próximos dez anos brutal na vida de cada um e cada uma. perspectiva de perda de mais de 50% do poder aquisitivo dos servidores. Todos eles. Está previsto no regime de recuperação fiscal. Então, é penoso, é ruim, é negativo, é prejudicial. Consequentemente, a população que é atendida por esses servidores e os serviços públicos que terão diminuição de recursos diante da perspectiva de falta de investimento. Enfim, nós estamos chovendo no molhado em informações que estão sendo colocadas a todo momento e que nos bastidores o consenso de que é um projeto ruim, ele não se concretiza na hora da votação aqui. Então, se tem dificuldade na votação, vamos retirar de pauta. Vamos garantir que o tempo dado à Procuradoria-Geral da República e o próprio pedido do governo do Estado e mais ainda a compreensão e aceitação da Advocacia-Geral da União, apesar de alguns tentarem desvirtuar, a AGU concordou com a prorrogação, com apenas uma observação, que o governo pague ao menos as parcelas previstas no contrato que é o regime de recuperação fiscal que ora, infelizmente, está em vigência, porque, apesar de nós não termos autorização aqui, o governo está gozando dos direitos como se ele estivesse dentro do regime. Então, se ele está tecnicamente dentro do regime, tecnicamente, ou mais do que isso, praticamente, sendo beneficiado daquilo que ele entende como benefício do regime, ele tem que minimamente cumprir a obrigação deste critério. E qual a obrigação desse critério? é, no seu primeiro ano de carência, porque ele não paga a parcela cheia, ele paga a parte dos juros. E pior que isso, está no regime, está previsto, assinado pelo governo e aprovado na lei orçamentária prevista desde o ano passado, retificada agora na lei de diretriz orçamentária deste ano. O governo se preparou para pagar essa dívida, esta parcela dos juros do primeiro ano. E ele vai no Supremo e a manifestação dele, o que prova a irresponsabilidade, a mentira que ele conta, mas, por outro lado, aquilo que, de fato, ele quer, que é aprovar o regime, infelizmente, ele vai ao Supremo e a resposta que ele dá sobre o pedido de prorrogação depois da manifestação da AGU não é a concordância, é a mentira de que ele está pagando e propõe uma conversa de conciliação para tentar o entendimento disso. ou seja, por trás ele está dizendo que está enrolando porque o que ele quer é o regime de recuperação fiscal que, ao ser aprovado, ou caso seja aprovado aqui, infelizmente, presidente, nós não vamos ter a alternativa de que, assim que o Congresso aprove algo melhor, o Estado tenha disposição política em, digamos, se adequar a uma nova proposta. então, diante disso, não faz sentido a gente continuar com isso aqui. Volto a dizer, ontem do plenário ficou claro, o governo não tem votos, mais do que não ter os votos, os poucos que tiveram foram na base da pressão, do constrangimento, de uma situação desgastante aos deputados da base que tiveram que se expor numa situação dessa, desnecessária, porque o governador não está preocupado com o trabalho legítimo de cada um aqui e está preocupado em resolver o problema do seu governo, porque o regime de recuperação fiscal não é um regime para a solução do Estado de Minas Gerais, do problema que o nosso Estado tem. Ele, no mínimo, é a solução para um governo. E qual? O próprio. O próprio governo dele, porque ele empurra a dívida para depois do seu governo e faz com que a bomba aumente. Então, me perdoem, mas não é só irresponsabilidade e incompetência do governador. É a total irresponsabilidade, imoralidade e a insanidade do governador querer apresentar algo que beneficia única e exclusivamente o seu mandato. Porque se ele consegue isto, ele vai ao longo dos próximos dois anos e meio do seu mandato, ou seja, o final dele e o completos oito anos, sair como o bom gestor, enganando a população que não acompanha o dia a dia da política, de que ele dobrou, porque é isso, ele pegou o Estado com algo em torno de 100 bilhões de dívida e ao longo do seu governo e ao final do regime que ele quer vai para 210. Então, nós vamos dizer que essa é a verdade, que ele pegou com menos de 100 bilhões e vai entregar um Estado com mais de 210 bilhões em dívida e ainda se posando do grande mentiroso Pinóquio que diz que é o bom gestor. é o Zenóquio. Então, eu não posso, é ruim a gente usar essas imagens pejorativas e não é a pessoa do governador, mas ao mau gestor que ele é, porque ele, diante da competência da imagem, do marketing, da comunicação, ele conseguiu fazer com que a sociedade compreendesse de que o Estado está nos trilhos, mas na prática você não vê nada. Você vê, são penalidades que desde que ele entrou acabou com a previdência dos servidores, penalizou o servidor, tirou do bolso dos próprios servidores, aumentou o imposto, tirou dos próprios cidadãos, diminuiu o serviço público penalizando os próprios cidadãos, deixou de mexer estradas, precarizando as nossas estradas e agora as privatizando, fazendo, tendo os pedágios mais caros do país no nosso Estado tirando do bolso do nosso cidadão, cidadãos, agora, com esse regime, diminuindo o investimento de serviços públicos, fazendo que os nossos cidadãos tenham serviços prejudicados, maus serviços ou poucos serviços, se é que a gente vai ter algum, mas o marketing dá a ele a imagem de que ao final do governo, ele que não pagou um centavo da dívida, ele se posa como bom gestor porque ele não atrasou salário, porque ele não atrasou repasse, porque ele não atrasou nada. mas quando bate na porta a hipótese de um mês, dois meses de atraso da assinatura desse regime e a possibilidade dele pagar a dívida, ele vem a público, diz que lava as mãos porque fez tudo e que se isso acontecer, o Estado entrar lá em colapso em três meses. e ele critica o governo passado que ficou três anos e oito meses pagando a dívida, levou durante um ano e meio, atrasou sim salários porque pagava a dívida, mas hoje o Zema aumentou a dívida e em apenas três meses o Estado entra lá em colapso. A situação é pior, ele conseguiu afundar ainda mais o nosso Estado e fica colocando a responsabilidade aqui na Assembleia, contando com uma liminar, querendo prorrogar sem discutir uma solução. O que nós queremos é sentar para discutir a solução e a solução, presidente, passa pelo adiamento dessa votação e a dedicação e força total nossa para que a gente acelere um processo de entendimento na busca da unidade do novo projeto que está às vésperas de ser aprovado no Congresso Nacional. Então, encaminho favoravelmente ao requerimento da nova deputada Beatriz Sequeira. Em votação o requerimento às deputadas e os deputados os que querem aprovar ou permaneçam como se encontram. Os que querem rejeitar ou se manifestem. Está rejeitado. A reunião está suspensa por alguns minutos. Sobre a mesa, requerimento de comissão 9.994-2024. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. A deputada que este subscreve e requer de vossa excelência nos termos do artigo 12011 combinado com o artigo 131 parágrafo primeiro do regimento interno seja retirado de pauta o projeto de lei 1202-2019 do governador Romeu Zema deputada deputada Beatriz Serqueira deputado sargento Rodrigues presidente mais uma vez presidente aproveitando aqui da da forma que vossa excelência vem conduzindo aqui o máximo o máximo de democracia estou com outro videozinho aqui uma fala muito importante do governador também muito curto que julgo que os colegas deputados e deputadas possam ouvir o vídeo do governador deputado Rafael Martins deputado Dorgal vamos ouvir aqui o vídeo do governador Romeu Zema o grande problema é esse ali é essa correção uma taxa de juros que eu considero pesadíssima IPCA mais 4% ao ano ou Selic ou menor mas nos últimos anos essa dívida subiu de maneira assombrosa e para nós termos aqui um estado viável não só Minas como outros estados endividados nós precisamos ter uma solução definitiva caso contrário pode marcar nós vamos voltar a ter problemas que já corrigimos aqui no passado atraso bom o próprio governador presidente nesse vídeo de 34 segundos agora recentemente ele diz o seguinte e o grande problema é esse Aline com a jornalista é essa correção uma taxa de juros que eu considero pesadíssima IPCA mais 4% ao ano ou Selic ou menor mas nos últimos anos essa dívida subiu de maneira assombrosa e para nós termos aqui um estado viável não só Minas como os outros estados endividados nós precisamos ter uma solução definitiva caso contrário pode marcar nós vamos voltar a ter problema que já corrigimos no passado é o próprio governador deputado João Magalhães deputado Zé Guilherme deputado Rafael Martins deputado Bosco deputado Dorgal é o mesmo governador dizendo olha o regime é a pior alternativa ele está dizendo para jornalista porque a taxa de juros é IPCA mais 4% ao ano o estado não aguenta a dívida vai ficando assombrosa e aí é essa solução que nós vamos votar aqui na comissão é essa resposta que nós estamos dando vou repetir novamente meu dever defender carreira de servidores públicos aqui em Minas Gerais dever não é favor mas o cidadão que não é servidor público que não sabe nem o que está acontecendo aqui na Assembleia que é aquele cidadão mais humilde que não tem um plano de saúde particular que não mora em condomínio fechado que não tem muitas vezes o que comer em casa esses serão massacrados pelo regime e sabe porque serão massacrados porque faltará comida faltará condições de se locomover porque essas pessoas serão afetadas pela falta de investimento na saúde na educação porque o próprio Zema fala se continuar assim vai faltar merenda mas peraí parou de faltar merenda agora porque aqui parece que a merenda não vai faltar é só pegar as últimas entrevistas e como sempre chantageando a Assembleia e dizendo que vai atrasar salário olha o que a gente está acompanhando aqui não precisa ser especialista em política pública para dizer que é um desastre que todos nós sabemos que vai acontecer mas não é possível que os deputados que compõem a base de governo ou que estão aqui na condição de aliados para votar estão simplesmente tapando os olhos olha vocês vão tapar os olhos para tudo isso que o próprio governador disse é ele mesmo que está dizendo olha esse regime demorou muito tempo viu Lises ele demorou anos para descobrir isso foi anos porque ele ficou querendo aprovar essa tragédia esse desastre aqui desde novembro de 2019 quando ele apresentou o PL202 então presidente concluo dizendo o seguinte nós temos é que encerrar essa comissão nós não precisamos fazer aqui nenhum encaminhamento nem discussão porque o projeto todos nós sabemos é um desastre para Minas e por fim encerro o presidente dizendo o seguinte olha como é que vai ficar o Estado daqui dois anos e meio Lises o bilionáriozinho vai embora com a segurança do Estado porque ele é ex-governador quando chegar em janeiro de 2027 bilionário cuidando da sua fortuna e o Estado completamente arruinado será que é isso? porque eu tenho certeza que vários de vossas excelências aqui e dos outros que compuseram ontem o coro dos 33 deputados vão disputar a reeleição vão ficar aqui vão ficar aqui na Assembleia com essa camisa de força vendo o Zema embora os seus bilhões no bolso administrar seus negócios e o Estado arruinado é isso que os colegas deputados querem para nós aqui é isso que nós queremos? eu não acredito presidente por isso insisto encerro os trabalhos presidente vamos aguardar a decisão do ministro do STF para encaminhar deputada Beatriz Serqueira obrigada presidente eu enquanto deputado sargento Rodrigues trazia vários pontos ao debate presidente demais colegas e todos que acompanham as discussões aqui eu fiz uma rápida pesquisa para ver se teve alguma alteração na lei complementar 159 ou 178 e eu queria chamar a atenção eu estou falando devagar a gente precisa ter voz eu não sei até quando que vai essa obstrução que ainda tem obstrução de plenário para ser feita mas eu queria chamar a atenção para algo que precisa ser explicado à sociedade mineira Minas vai aderir ao regime com um PL só? o PLC vai ficar para trás? não está estranho? então acho que a gente podia eu vou gastar os meus 10 minutos para conversar um pouco sobre isso porque quando iniciou a tramitação do projeto de lei que é o 1202 aqui na Assembleia e ele foi votado na Comissão de Constituição e Justiça aquela que é responsável por tratar da constitucionalidade legalidade e juridicidade das matérias a Comissão de Constituição e Justiça dividiu o projeto em duas partes o projeto de lei 1202 continuou com as demais vedações necessárias em relação ao regime e foi criado o projeto de lei complementar 38 o projeto de lei complementar 38 foi desmembrado e tramitou em todas as comissões e da mesma forma ficou pronto para o plenário da Assembleia porque a lei complementar é uma lei federal 159 alterada pela lei complementar 178 determinava que no regime de recuperação fiscal eu vou ler o artigo certinho é o artigo segundo é a redação dada pela lei complementar 178 o plano de recuperação fiscal será formado por leis ou atos normativos do Estado que desejar aderir ao regime de recuperação fiscal por diagnóstico em que se reconhece a situação de desequilíbrio financeiro por metas e compromissos e pelo detalhamento das medidas de ajuste com os impactos esperados e os prazos para a sua adoção e aí vem o parágrafo primeiro das leis ou atos referidos no caput deverá decorrer observados os termos do regulamento a implementação das seguintes medidas tem a medida número um que é sobre alienação total ou parcial de participação societária tem a medida número dois a adoção pelo regime próprio de previdência das regras previdenciárias aplicáveis aos servidores da União o inciso três que é a redução de pelo menos 20% dos incentivos e benefícios fiscais o inciso quatro a revisão dos regimes jurídicos e tem o inciso cinco a instituição de regras e mecanismos para limitar o crescimento anual das despesas primárias a variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo que é o IPCA foi baseado nesse inciso que a comissão de constituição e justiça ao fazer o desmembramento passou a tramitar o PLC 38 então qual é a eficácia desse processo que o governo está tentando impor aqui na Assembleia de votar um projeto sem votar o outro o governo não tem voto para adesão ao regime de recuperação fiscal porque de uma casa legislativa eu mesmo pergunto eu mesmo respondo porque ninguém acho que vai querer encaminhar depois além de nós bloco democracia e luta então eu mesmo respondo de uma casa de 77 parlamentares a adesão ao regime de recuperação fiscal foi aprovada por 33 mas o projeto de lei complementar é parte do requisito para adesão ao regime de recuperação fiscal eu acabei de ler a legislação e a pesquisa até onde eu consegui fazê-la não demonstrou que o Congresso Nacional alterou a lei complementar 158 então assim qual que é o limite sabe com todo o respeito eu quero que todo mundo entenda que eu estou com muito respeito a todo o processo mas qual que é o limite de um grande teatro que a gente está fazendo sobre adesão a um regime que não vai cumprir os requisitos os requisitos não estão cumpridos eu estou terminando de ler a petição da Advocacia Geral da União e ao final da petição da Advocacia Geral da União tem uma nota técnica de 2024 demonstrando que Minas Gerais não cumpriu os requisitos para homologar adesão ao regime de recuperação fiscal eu estou não que eu esteja defendendo a adesão mas assim como é que as informações técnicas elas são completamente abandonadas desse jogo político que nós estamos aqui eu estou com todas as notas técnicas vocês se lembram que foi do final do ano passado porque cada nota técnica falava de uma situação tributária jurídica etc e se estavam preenchidos os requisitos ou não na sua maioria não estavam e agora essa semana numa nova nota técnica está reforçado que o Estado não cumpriu os requisitos vamos traduzir esse processo o governo Zema quer adesão ao regime de recuperação fiscal não pelos requisitos determinados pela legislação mas pelas possibilidades que está lidando porque se a gente tem faz uma retrospectiva o governo Zema está usando a discussão do regime de recuperação fiscal para ficar sem pagar a dívida então ele está num lugar fácil e está num lugar comum de sucessivas prorrogações de querer aqui passar esse projeto mas não tem voto para passar e vai prorrogando e vai prorrogando e não paga a dívida e a dívida só aumenta e num processo que Minas não está nos trilhos então eu estou tentando entender qual que é a dinâmica técnica jurídica que está levando a Assembleia Legislativa a dar sequência a esse tipo de votação gente o governo Zema perdeu ontem no plenário ninguém entendeu isso até agora para o regime de recuperação fiscal ser aprovado pela Assembleia Legislativa era necessário ter votado o PLC 38 o governo Zema não teve 39 votos no plenário ele teve 33 o que a gente está fazendo aqui nessa comissão aí depois vai ser outra guerra jurídica porque vocês vão argumentar que não é o arcabouço fiscal votado no Congresso já alterou isso alterou a lei complementar 159 aí vai ser outra briga jurídica e aí sucessivas prorrogações e aí sem pagar a dívida nós acabamos de votar uma LDO que contradiz o regime de recuperação fiscal porque para fazer os benefícios aos seus aí não tem lei de responsabilidade fiscal qual foi o projeto que nós votamos que passou por essa comissão o ano passado aumentando benefícios para a locadora como é que um Estado que quer aderir ao regime de recuperação fiscal aumenta benefício para a locadora que já tem benefício a gente aumentou de forma estrondosa e de forma vergonhosa benefícios para a locadoras a Assembleia votou semana passada uma lei de diretrizes orçamentária assumindo enviada pelo governo 25% de renúncia de ICMS é a maior redução é a maior renúncia de ICMS que nós estamos aprovando que recuperação fiscal é essa eu mesmo respondo porque ninguém vai me responder reajuste de servidor que durante toda a recuperação fiscal estão previstas somente duas revisões que nem recompõem a inflação então são nove anos sem revisão geral são nove anos sem investir na UENG na Unimontes são nove anos sem fazer nenhuma revisão ou atualização de carreira e é um processo que o governo quer vender as estatais porque esse é talvez uma das grandes das grandes entregas que ele está devendo a quem o apoia porque uma grande entrega ele fez ano passado quando aumentou os benefícios para as grandes locadoras de carro então essa discussão não é nem sobre regime de recuperação fiscal é sobre o modelo de Estado que vai se adequando de acordo das necessidades de uma elite de um pequeno grupo que está lá no poder e eu me espanto como que na hora a gente faz debate político aqui não serve a gente faz debate técnico aqui também não serve porque debate nenhum a gente consegue convencer ninguém aqui porque não cumpre requisitos não se esforçou está aqui na petição eu vou usar daqui a pouco porque meu tempo está acabando mas os próprios ministros do STF têm dito isso olha reiteradamente tem utilizado as prorrogações para ficar isento de pagamento da dívida a dívida vai aumentando o governo vai dizendo que Minas está nos trilhos vai forçando uma votação de derrota o governo não tem voto para aprovar regime de recuperação fiscal aqui na casa mas vai fazendo acho que é um grande teatro porque aí a gente daqui a pouco vai votar assim que os nossos requerimentos de obstrução acabarem vai ficar pronto para o plenário amanhã começa a chamar plenário porque precisa vencer seis convocações de plenário vota um PL não vota o PLC e vai começar a argumentar que a lei complementar 159 ela caiu sozinha em Brasília ninguém precisou alterar ela caiu sozinha agora a gente não precisa desse requisito mas tecnicamente nesse momento o governo não preenche os requisitos para homologar o regime de recuperação fiscal mas faz a Assembleia cumprir esse papel vergonhoso de abrir mão da autonomia do Estado para um conselho para uma comissão para um grupo pequeno enquanto sacrifica a população mineira e eu continuo na minha próxima intervenção presidente deputado Ulisses em votação o requerimento os deputados os deputados que querem aprovar permaneçam como se encontram os que querem rejeitar se manifestem está rejeitado projetos de lei 12.02.2019 segundo turno essa presidência anuncia que entrará na fase de discussão do parecer sobre a mesa requerimento 9.915 de 2024 excelentíssimo senhor presidente da comissão de fiscalização financeira orçamentária a deputada que este subscreve requer de vossa excelência nos termos regimentais seja submetida a votação nominal o requerimento para o adiamento da discussão do projeto de lei 12.02.2019 governo do Estado deputada Beatriz Serqueira para encaminhar presidente para encaminhar deputada Beatriz Serqueira Presidente eu vou continuar trazendo algumas informações ao debate relacionada ao momento em que nós nos encontramos porque a petição da Advocacia Geral da União ela está em tudo quanto é grupo de WhatsApp então todo mundo tem acesso a Advocacia Geral da União foi uma manifestação em 12 de setembro de 2024 diante do último pedido da dilação de prazo feito pelo governo do Estado em 9 de julho de 2024 a petição da Advocacia Geral da União ela traz uma ela traz uma retrospectiva que eu acho importante e eu vou usar meu tempo de fala para compartilhá-la nós sabemos que essa judicialização ela começou em junho de 2022 quando o governo Zema foi ao STF pelo fato da Assembleia não votar adesão ao regime de recuperação fiscal e aí o judiciário o STF concedeu ao Estado a adesão ao regime de recuperação fiscal sem que precisasse da autorização legislativa considerando a não votação até aquele momento e aí o governo tinha até dezembro de 2023 para cumprir os prazos relacionados adesão ao regime de recuperação fiscal e portanto nesse prazo vencia inclusive a questão da carência para retomada dos pagamentos quando foi lá em dezembro a gente vai se lembrar disso porque a gente fez uma forte obstrução contra os dois projetos de lei que agora o outro projeto de lei que é complementar não precisa mais vocês já perceberam isso porque nem na pauta ele está ele não foi o governo nem tentou votá-lo ontem porque ele não tem voto ele não tem voto a gente está dando sequência a uma discussão sobre regime de recuperação fiscal que o governo não tem voto para aprová-lo mas aqui estamos e aqui então vamos fazer o debate em dezembro o governo pediu uma nova prorrogação desse prazo quando chegou abril o governo pediu uma nova prorrogação do prazo e nós estamos em julho com uma nova prorrogação de prazo então a primeira pergunta é o que o governo Zema fez no seu segundo mandato para avançar na negociação na renegociação da dívida de Minas com a União eu mesmo respondo porque eu mesmo faço as perguntas eu mesmo tenho as respostas nada nada não é de ontem a matéria a declaração do secretário de governo atacando o governo Lula no meio desse processo de votação aqui no plenário não foi do final do ano que o governo Zema elevou seu tom de voz no enfrentamento político com o governo Lula onde ele deveria de forma republicana buscar sentar a mesa para resolver a renegociação para renegociar a dívida de Minas com a União então o governo Zema todas não foi esse ano outro dia que chamado a Brasília o governador não foi enviou secretários você tem uma dívida uma dívida que é estrutural que você quer ver resolvida não é uma prioridade sua mas não foi o comportamento do governo do governador no caso enviando secretários a Brasília nas tratativas em relação a renegociação da dívida de Minas com a União eu estou fazendo esse histórico gente porque a gente precisa lembrar que essa votação ela era desnecessária não em função de prorrogar mais uma vez o prazo ela seria ela é desnecessária ela seria desnecessária se o governo Zema tivesse trabalhado com seriedade sentado à mesa com seriedade para fazer essa renegociação aqui na petição na manifestação do STF eu acho que vale a pena fazer a leitura de uma de uma parte em que é da decisão de 19 de 4 de 2024 na página 4 a prorrogação da situação de endividamento nesse painel tem de ser acompanhada de atitudes concretas e de disposição a uma negociação célere e respeitosa entre as unidades políticas envolvidas essa faz parte da decisão de abril que prorrogou o prazo para julho ou seja você está pedindo a prorrogação mas o seu pedido precisa vir acompanhado de um comportamento para fazer essa renegociação ou seja não é de hoje que no STF tem se alertado sobre essas sucessivas manifestações de prorrogação sem efetivamente se traduzir numa renegociação da dívida ou em tratativas efetivas de renegociação da dívida eu volto a lembrar o governo tem se apropriado dessas tentativas de prorrogação para não pagar a dívida e ele não tem voto na assembleia para aprovar adesão ao regime de recuperação fiscal a votação de adesão ela só será completa quando o PLC 38 for votado ele não foi votado ontem por quê? porque o governo retirou o quórum quando terminou a votação do primeiro primeiro o governo pediu a inversão da pauta o que é a inversão da pauta? lá estava na votação pela ordem era o projeto de lei complementar 38 e segundo o projeto de lei 1202 o que o governo pediu? vamos inverter queremos votar primeiro o projeto de lei 1202 e ao votar ao término da votação do projeto de lei 1202 o governo deu o comando para que os seus deputados da base retirassem o quórum e a votação não continuasse tanto é que na sequência o líder de governo pediu o encerramento da reunião se eu não me engano foi o líder de governo que pediu o encerramento da reunião para que a votação na sequência do segundo projeto sobre o regime de recuperação fiscal não acontecesse então nós estamos aqui nesse esforço eu vou usando o tempo que eu tenho os colegas vão sendo pacientes comigo todo mundo paciente comigo e amanhã vai estar na pauta do plenário e não tem adesão ao regime de recuperação fiscal sem primeiro os dois projetos aprovados e segundo os requisitos cumpridos pelo governo em relação ao que a legislação determina e o governo Zema nesse período todo também não se organizou para cumprir os requisitos eu estou aqui com os documentos da da lei de diretrizes orçamentárias foi a votação que nós tivemos na semana passada vou ver se eu localizo aqui de forma rápida um ofício que é do tribunal de contas do estado eu vou trazer por exemplo algumas informações que eu comentei rapidamente em relação aos benefícios e renúncias aqui ó renúncia de receita começa aqui na página 24 e aí tem um ponto sobre renúncia de receita que fala sobre a renúncia de receita de competência do estado as renúncias aumentam como é que você quer aderir ao regime de recuperação fiscal aumentando renúncia se um dos requisitos eu acabei de ler para vocês na lei complementar 159 é a redução em 20% no mínimo 20% das renúncias nós acabamos de aprovar cerca de 25% de renúncias em relação ao ICMS para benefícios fiscais para o ano que vem vou tentar achar aqui as informações enquanto a gente vai conversando aqui as renúncias estimadas do período de 2025 a 2029 elas aumentam ou seja o governo quer aderir ao regime de recuperação fiscal só naquela parte imagino da privatização do arrocho em relação à vida do servidor de não recomposição da inflação que foi a luta desse ano a gente tem que explicar como é que a grande luta do funcionalismo em 2024 em Minas Gerais foi para chegar à inflação porque nem isso o governo queria reconhecer mas os benefícios e isenções fiscais correm firmes aqui novas receitas aumentam renúncias consolidadas também aumentam porque aqui tem uma tabelinha vocês não vão conseguir ver mas ela é de 2025 2026 2027 2028 2029 tudo aumenta tanto novas renúncias quanto renúncias consolidadas vamos tentar achar mais informação aqui que tem é só a gente ter paciência que a gente acha aqui estou lendo o texto a partir dos valores projetados no projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o exercício de 2025 observa-se primeiramente um crescimento um crescimento de 30,4% do total renunciado em relação a renúncia efetivada em 2023 contra um crescimento inferior de 13,8% da receita tributária vamos ler de novo para a gente entender no momento que o Estado força a adesão ao regime de recuperação fiscal e a adesão ao regime de recuperação fiscal requer diminuição de benefícios fiscais o governo no mesmo dia se eu não me engano sanciona um projeto de lei que aumenta benefícios fiscais para as locadoras a gente tem que sempre lembrar dos colegas lá da Localiza que são os grandes parceiros desse governo e benefícios que já eram gigantes ao mesmo tempo porque a LDO é a partir do que o governo nos envia um crescimento de 30,4% do total renunciado em relação a renúncia de 2023 como é que você abre mão de mais receita e quer adesão ao regime de recuperação fiscal eu continuo na próxima intervenção presidente que essa minha obrigada deputada em votação o requerimento nós estamos no adiamento de discussão adiamento em votação o requerimento as deputadas e os deputadas que querem aprovaram permaneçam como se encontra os deputados que querem rejeitar se manifesta está rejeitado sobre a mesa requerimento 9.916 de 2024 excelentíssimo senhor presidente da comissão de fiscalização financeira orçamentária a deputada que subscreve requer de vossa excelência nos termos do artigo 247 do regimento interno o adiamento da discussão do projeto de lei 1202 de 2019 do governador Romeu Zema autora deputada Beatriz Serqueira vamos encaminhar para encaminhar a deputada Beatriz Serqueira eu terminei a minha fala quando eu estava lendo um ofício da coordenadoria de fiscalização e avaliação da macrogestão governamental do estado do tribunal de contas do estado de Minas Gerais eu não sei dizer para você se é um documento que está na tramitação do projeto de lei das diretrizes orçamentárias eu imagino que sim porque foi assim que eu tive acesso a esse documento e eu dizia aqui tem na página 25 uma tabela sobre renúncia efetivada em 2023 versus a LDO de 2024 e o projeto de lei de diretrizes orçamentárias de 2025 e aí o próprio tribunal nos alerta abre aspas porque eu vou ler o texto a partir dos valores projetados no projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o exercício de 2025 observa-se primeiramente um crescimento de 30,4% do total renunciado em relação a renúncia efetivada em 2023 contra um crescimento inferior de 13,8% da receita tributária ou seja o estado tem uma receita menor do que aquilo que ele está abrindo mão de recadar e comparativamente a 2023 é um crescimento de renúncia ou seja ele está abrindo mão de 30% a mais da sua receita eu acho que essa é uma informação importante no bojo do debate do regime de recuperação fiscal e ainda continua o tribunal de contas a coordenadoria de fiscalização e avaliação da macro gestão governamental do estado o estado que gosta tanto de dizer da sua eficiência fiscal da sua eficiência enquanto gestão aí a gente vai aprofundar por isso que o videozinho de lacração ele não nos ajuda não é gente porque sempre aí fica na superficialidade então quando a gente começa a ler quando a gente começa a aprofundar a gente começa a ver as contradições e aí o que a gente tem para fazer aqui nessa reunião é trazer as contradições dessas suscetivas prorrogações sem ter feito nada para avançar na renegociação da dívida de um primeiro governo Zema que poderia ter negociado com o governo que lhe era parceiro que era o governo Bolsonaro e a única tentativa foi de aderir ao regime de recuperação fiscal o aumento do saldo devedor da dívida que pulou nos quatro anos nos quatro primeiros anos do governo Zema então a gente vai apresentando as contradições para demonstrar a situação de você ter um projeto de lei complementar que é parte integrante de acordo com a lei complementar 159 e a lei complementar 178 que tratam do regime de recuperação fiscal é parte integrante do regime mas o governo não tem votos aqui na Assembleia então ele está talvez fazendo um grande teatro para o STF um grande teatro para todo mundo numa falsa ideia de que ele está buscando a recuperação fiscal do Estado está nada se estivesse procurando estaria investindo numa efetiva renegociação da dívida estaria cumprindo que fossem os requisitos do regime de recuperação fiscal porque nem isso ele está cumprindo então vamos lá seguindo aqui a avaliação que o Tribunal de Contas fez em relação às contas de Minas Gerais no caso a Receita abre aspas observando a lei de diretrizes orçamentária de 2024 quando o crescimento de renúncia estimada foi de 21% 21,57% olha eu deixando para trás o 57% e o da Receita tributária de 6,82% ou seja essa dinâmica de que o crescimento da Receita a partir dos tributos é sempre muito inferior ao a renúncia e aqui a de 2024 o crescimento da renúncia foi de 21% para 2025 a gente já viu aqui que foi de 30% olha que interessante esse outro trecho em consideração aos dados levantados eu estou lendo tá pessoal o documento está na página 26 do Tribunal de Contas da Coordenadoria de Fiscalização e Avaliação da Macrogestão Governamental do Estado em consideração aos dados levantados parece haver um descompasso entre a estimativa de aumento das receitas e as novas renúncias fiscais para o ano de 2025 sendo que não há justificativas plausíveis para tais medidas como que o governo que quer adesão ao regime de recuperação fiscal aumenta de 2023 para 2025 30% a renúncia de receita sendo que a legislação federal determina que ele deveria estar se organizando para fazer uma redução de 20% do que já era praticado aqui a Assembleia tem sempre essa contradição quando você faz o argumento político aí é desconsiderado porque o argumento é político aí quando você faz o argumento técnico jurídico porque eu estou lendo eu estou lendo um documento do Tribunal de Contas do Estado aí também não vamos lá vamos continuar nesse contexto olha só essa parte também é interessante de Ulisses sabendo-se que dentre as medidas a serem implementadas para atender o regime de recuperação fiscal inclui-se a redução de no mínimo 20% aí não sou só eu que penso se não Tribunal de Contas pensa como eu olha só eu que estou pensando como Tribunal de Contas no caso e o Tribunal de Contas que leu a lei complementar 159 e a lei complementar 178 inclui-se a redução de no mínimo 20% dos incentivos ou benefícios tributários dos quais decorram renúncias de receita nos primeiros três anos de vigência do regime ou seja de 2024 a 2027 então o governo não pode nem argumentar que ele está se organizando para diminuir as renúncias porque ele já deveria estar diminuindo as renúncias a estimativa ou seja de 2024 a 2027 considerando a adesão em 2024 a estimativa e compensação de renúncia de receita parece merecer revisão e adequação ao regime que se busca nesse contexto as projeções de renúncias fiscais deveriam estar em queda mas ao contrário tiveram um aumento percentualmente mais agressivo o que gera um sinal de alerta a gente já provou outro dia aqui na assembleia o aumento de benefícios para as locadoras de carro para ficar num único exemplo continuando aqui vou ver se tem mais alguma informação interessante relacionada ao regime de recuperação fiscal eu acabei de trazer informações que são da coordenadoria de fiscalização e avaliação da macrogestão governamental do estado esse documento do tribunal de contas vai nos alertar que os valores projetados para o exercício de 2025 tem um crescimento de 30,4% do total renunciado em relação a renúncia efetivada em 2023 contra um crescimento inferior de 13,8% da receita tributária se nós pegarmos 2024 o crescimento da renúncia estimada foi de 21,57% e aí a posição do tribunal de contas nos lembra que as medidas para serem implementadas para atender o regime de recuperação fiscal inclui a redução de no mínimo 20% dos incentivos e benefícios fiscais não é o que o governo está praticando inclusive com a lei de diretrizes orçamentárias que foi votada na semana passada aqui na Assembleia Legislativa deixa eu tentar achar agora presidente os dados em relação a renúncia do ICMS será que eu vou achar aqui vou tentar achar no tempo que eu tenho porque eu acho que também são significativos e merece aqui a nossa atenção se não eu deixo para a nossa próxima intervenção que eu acho que eu ainda vou ter alguns requerimentos para falar um pouco mais sobre essas contradições que nós estamos identificando nessa discussão em relação à adesão ao regime de recuperação fiscal eu quero lembrar que na manifestação da advocacia geral da união foi anexada um documento também daqui a pouco eu vou fazer a leitura dele demonstrando que o governo não está cumprindo os requisitos para homologação do regime de recuperação fiscal ou seja gente eu estou apresentando aqui a teoria de que o governo está utilizando inclusive toda essa discussão do regime de recuperação fiscal para sucessivamente ficar sem pagar nada ficar sem pagar mas ele quer a autorização para implementar as medidas contra servidor porque o governo aqui na assembleia afirmou que não vai fazer uma nova reforma administrativa mas o que ele está olha que interessante esse argumento o governo está argumentando em Brasília que ele já fez a reforma administrativa sabe qual foi? a de 2003 do Aécio Neves seria piada se não fosse se não tivesse escrito e se não tivesse sido esclarecido numa audiência que nós tivemos lá no José de Alencar então agora ele diz isso aí aprovado o regime de recuperação fiscal aqui na assembleia e aí a secretaria do Tesouro Nacional já disse que não se trata disso aí ele vai dizer à assembleia olha essa reforma lá do Aécio ela não foi aceita vou ter que fazer uma nova reforma administrativa retirando direitos e benefícios dos servidores mas isso só vai acontecer depois que a assembleia aprovar a adesão ao regime de recuperação fiscal então a adesão estou finalizando presidente ao regime de recuperação fiscal cumpre os requisitos de diminuir o estado para a população porque de cumprir as metas relacionadas a reduzir benefícios fiscais ou seja impactando nos grupos políticos que apoiam esse governo aí não é o contrário acabei de demonstrar aqui com o relatório técnico do tribunal de contas de Minas Gerais são as minhas considerações nesse requerimento presidente obrigado deputada Beatriz Sequeira para encaminhar deputado Ulisses Gomes da mesma forma presidente quero encaminhar favoravelmente ao requerimento e aproveitar esse tempo para compartilhar com todos que nos acompanham um pouco da construção e do histórico de enfrentamento a essa perversidade do regime de recuperação imposto pelo governador Zema que está sendo compartilhado pelo nosso bloco democracia e luta todo o material no nosso site democracieluta.com.br além das outras redes sociais para que a sociedade possa acompanhar nem todos tem a oportunidade o tempo ou mesmo a disposição de acompanhar o dia a dia da Assembleia mas no seu tempo poder ir lá nas redes sociais do bloco especial no site onde a gente criou um espaço a equipe criou um espaço todo dedicado a informação sobre o regime de recuperação fiscal Zema quer destruir Minas Gerais é só ir nesse link dentro do nosso site do bloco democracia e luta e as pessoas poderão ter todas as informações e aqueles que nos acompanham hoje aqui que já estão por dentro possam compartilhar um pouco dessas informações o impacto devastador do regime de recuperação fiscal para a nossa população mineira a destruição de serviços públicos como saúde educação e segurança pública o congelamento de salários e de investimentos venda de estatal e nesse sentido que as pessoas possam saber mais informações sobre o plano de recuperação fiscal o discurso nesse caso que a gente sempre acompanha do governador Zema é de que Minas estava nos trilhos é a propaganda que ao longo dos últimos anos vem sendo martelada na cabeça do povo já é conhecido pela maioria dos mineiros a mentira contada pelo governo do novo a falácia de que Zema fez cair na própria armadilha ao neste caso admitir que o estado está quebrado as pessoas não conseguem e aí é só o tempo que a gente vai conseguir dizer isso mas ir vinculando uma fala ou outra porque o que ele tem anunciado diante da situação econômica de Minas é que exatamente o estado está quebrado então o próprio governador que vai às redes dizer que o estado está quebrado que se tiver que pagar as parcelas da dívida como era paga no passado e ele não pagou nos últimos cinco anos e meio nenhum centavo dessa dívida ele afirma que em dois três meses o estado entra em colapso mas na rede social dele diz que o estado está nos trilhos se as pessoas juntarem a parte de cada fala a hora que ele vai para a mídia para atacar deputado para atacar governo passado para atacar assembleia para pressionar os deputados para votar é só juntar isso e ver a sua contradição ver que na verdade nos trilhos do rumo do abismo só pode ser isso porque se é verdade que ele colocou o estado nos trilhos deve ser para ir para o abismo porque não paga a conta não indivíduo o estado ainda mais e quando tem uma pequena ameaça de pagar essa dívida o estado vai entrar em colapso a contradição ela está clara e a mentira atestada pelo próprio governador que fez a dívida de mina explodir sem pagar qualquer quantia da dívida pública durante os últimos cinco anos e meio o governador Zema fez o endividamento do nosso estado explodir um crescimento de mais de 45% de acordo com a secretaria da fazenda a dívida que em janeiro de 2019 era de 114 bilhões de reais está hoje em algo em torno de mais de 170 bilhões de reais esse é o valor que Zema pretende renegociar com o regime de recuperação fiscal com adesão vamos repetir que ele está propondo a este regime que está na pauta a previsão é que o estado chegue ao final da vigência do plano em 2032 com a dívida na ordem de 210 bilhões de reais e aí como dizer que o regime de recuperação fiscal então é a solução nos últimos cinco anos com certeza não é e é o que a gente está ouvindo para todo lado por isso o pedido incansavelmente aqui da prorrogação do adiamento da retirada de pauta da não votação deste projeto neste momento nos últimos cinco anos e meio a única solução apresentada pelo Zema foi jogar o problema para os outros governos ou para os próximos governos porque é exatamente o que ele propõe neste regime empurrar o problema se livrar dele dentro do seu governo mas deixar Minas com um problema ainda maior e para o povo mineiro a dívida é impagável e os serviços públicos destruídos a gestão ineficiente o empresário que dizia ser bom gestor não apenas aumentou a dívida de Minas como também sucateou os serviços públicos para colocar em prática o seu plano neoliberal de privatização o que está ruim não tenho dúvida diante disso vai piorar pode piorar o regime de recuperação fiscal é apresentado pelo governador Zema como solução única para o endividamento para a questão do endividamento do nosso Estado contudo além de não solucionar o problema a medida levará ao desmonte do serviço público já que a proposta apresentada é um ataque ao direito dos servidores e à população mineira o estudo está lá no nosso site indica que o Zema mentiu ao dizer que regularizou as contas de Minas é só a gente ver não só os argumentos apresentados pelos deputados do bloco democracia e luta mas pelo próprio estudo aqui que a nova deputada compartilhou conosco do Tribunal de Contas do Estado que comprova isso a própria União Secretaria de Tesouro Nacional está dizendo isso a população vai pagar as contas duas vezes ou aliás várias vezes ao atacar os direitos dos servidores e limitar os investimentos em diversas áreas que vai tirar do bolso do cidadão a conta que vai ser paga e depois a precarização dos serviços pela falta desse investimento previsto no plano que promove o sucateamento e a destruição desses serviços públicos além de arcar com o pagamento da dívida propriamente dito a população pagará caro pelas consequências da precarização do serviço público por quê? porque vai faltar professores vai faltar médicos enfermeiros e agentes de saúde vão faltar policiais então aqui não é uma previsão simples é uma previsão real e triste de uma realidade que vai acontecer e vai bater na porta de todos nós caso isso seja aprovado vão faltar fiscais para cuidar da preservação do meio ambiente vai faltar o bom funcionamento dos serviços públicos de água e energia infelizmente vai faltar assistência técnica para agricultores e familiares infelizmente vai faltar também investimento para melhoria em serviços em todas as outras áreas porque a previsão do teste de gasto determina que o governador não poderá investir então ele está aprovando um limite porque o plano é isso um plano perverso que foi criado na época do ex-presidente Michel Temer ou golpista Temer é exatamente isso ele cria regras para diminuir gastos e investimentos imputa essas essas penalidades ao estado caso ele não cumpra imputa penalidades cada ele não cumpra e a regra do qual ele tem que cumprir é exatamente penalizar servidor diminuir investimentos para que ele se prepare ao longo de 10 anos para pagar uma dívida só que é uma dívida que será impagável uma dívida que vai chegar lá e que nós vamos ter que sentar ou quem estiver aqui na assembleia aliás o presidente Tadeu ontem na rádio disse isso provavelmente nós não estaremos aqui para discutir mas outros deputados de outros governos que virão estarão aqui discutindo uma dívida na ordem de 210 bilhões de reais então se é que tem que se fazer ajuste é agora que tem que fazer se é que se tem que discutir uma solução é agora que tem que se discutir se é que tem que começar a pagar a dívida é agora que tem que começar a pagar essa dívida para que o problema lá na frente ele não se agrave mais do que isso para que ele e também não é questão só de diminuir para que ele seja solucionado os limites nos gastos com o pessoal irão afetar áreas prioritárias como educação por exemplo a redução de 9% para 2,48% ou seja a redução é drástica na saúde redução de 17% para 2,87% na segurança pública redução de 12,5% para 1,48% então vamos entender o que é esse regime nas próximas intervenções eu vou poder continuar mas vamos começar ela aqui o regime de recuperação fiscal é uma normativa que foi criada assim como eu disse anteriormente em 2017 no ex-presidente golpista Michel Temer e atualizada no governo Bolsonaro e aliás uma observação muito bem lembrada aqui pela deputada Beatriz Serqueira que exatamente no período em que ele teve a oportunidade afinidade condição se dizia amigo apoiou o governador Bolsonaro o ex-presidente Bolsonaro nosso governador em nenhum momento pautou o regime de recuperação fiscal em nenhum momento se dedicou a sentar junto com a Secretaria de Tesouro Nacional para ir buscar essa negociação nos modos que então ele queria nos modos que era interesse dele ou nos modos que o então presidente à época estava privatizando e vendendo as estatais do governo federal se era esse o interesse diga-se de passagem o governador Zema em nenhum momento se dedicou empurrou o problema e agora quer dizer como infelizmente o secretário de governo diz ontem joga a culpa no governo Lula no governo do presidente Lula que desde o ano passado se mostrou aberto à busca de uma alternativa desde o ano passado tem buscado e tem ouvido junto ao presidente do Senado alternativas para construir uma saída não só para Minas mas para todos os estados e Minas virou uma referência um modelo pelo qual o programa está sendo criado e nós esperamos presidente que esse programa que foi apresentado pelo presidente Pacheco com aval do governo do presidente Lula sim possa ser aprovado o mais rápido possível para que Minas possa aderir a este então novo programa e desta forma talvez apertando um pouco as contas do estado agora mas resolvendo o problema do nosso estado de Minas Gerais e não somente do governo Zema do qual ele se propõe neste regime ora em tramitação então neste momento o presidente encaminho então favoravelmente ao requerimento apresentado pela nova deputada Beatriz Serqueira em votação o requerimento as deputadas e os deputados que querem aprovar ou permaneçam como se encontra se que querem rejeitar se manifesta está rejeitado sobre a mesa solicitações de diligência da deputada Beatriz Serqueira as quais essa presidência recebe essa presidência nos termos do artigo 100 inciso 19 e artigo 301 do regimento interno esclarece que a diligência é uma oportunidade processual para obtenção de dados informação ou documento necessário a complementação de processo em andamento implicando a dilação do prazo por no máximo cinco dias úteis uma única vez essa presidência procederá a leitura do pedido de diligência da deputada Beatriz Serqueira e o submeterá a votação uma única vez requerimento a deputada que este subscreve requer a vossa excelência nos termos regimentais que o projeto de lei 1202 2019 seja baixado em diligência ao sindicato dos servidores da justiça do estado de Minas Gerais ao sindicato único dos trabalhadores em educação de Minas Gerais ao sindicato dos servidores da tributação fiscalização e arrecadação do estado de Minas Gerais ao sindicato dos auditores fiscais da receita estadual de Minas Gerais ao sindicato dos oficiais de justiça avaliadores do estado de Minas Gerais à associação dos docentes da universidade do estado de Minas Gerais ao sindicato dos servidores públicos do sistema socioeducativo do estado de Minas Gerais à associação dos funcionários fiscais do estado de Minas Gerais para que as entidades se manifestem sobre o teor da matéria sala de comissões 18 de julho deputada Beatriz Serqueira para encaminhar deputada Beatriz Serqueira Eu estou perguntando aqui para o presidente se são 10 minutos para cada pedido de diligência mas são 10 minutos no total é porque eu quero tem muita coisa para falar estava comentando agora com o deputado Ulisses Gomes presidente eu queria ninguém precisa me responder mas eu queria que vocês prestassem atenção nessa questão aqui que eu queria compartilhar sei que a imprensa está acompanhando muito essa discussão então também em especial atenção à imprensa porque eu acabei de identificar exatamente o que eu estava argumentando nos meus 10 minutos anteriores eu estou aqui com a manifestação da Advocacia Geral da União datada de 12 de julho de 2024 que foi em relação ao pedido do governo de mais uma prorrogação e aí nesse documento tem toda a argumentação da Advocacia Geral da União tem um histórico dessas constantes de lações de prazo etc e ao final desse documento da Advocacia Geral da União a Advocacia Geral da União compartilhou uma nota técnica da Secretaria do Tesouro Nacional da Subsecretaria de Relações Financeiras Intergovernamentais da Coordenação Geral de Averes Financeiros da Gerência de Análise de Demandas isso tem a ver com essa votação por isso que eu queria uma especial atenção porque aí a nota técnica que é a número 2108 de 2024 vai trazer aqui a análise em relação ao pedido do Estado e o que eu quero chamar a atenção depois eu vou fazer a leitura mais detalhada mas eu quero chamar a atenção para eu vou achar uma uma síntese do que não está cumprido pelo governo mas eu vou eu vou eu vou corrigir gente o que não está cumprido pelo governo está na nota C47 de 2024 das mesmas dos mesmos órgãos do Ministério da Fazenda está lá no final da página no item 17 eu vou ler repite-se que o Estado de Minas Gerais ainda essa informação é fresquinha né porque é dessa semana repite-se que o Estado de Minas Gerais ainda não atendeu em sua totalidade ao disposto no artigo 2º parágrafo 1º incisos 3 e 5 da lei complementar 159 uma vez que não houve apresentação da totalidade dos atos normativos necessários a homologação do regime de recuperação fiscal o que tem impedido a finalização do processo pelo Ministério da Fazenda eu queria conversar particularmente agora com a imprensa que está nos acompanhando porque mais cedo inclusive alguns jornalistas me fizeram esse questionamento porque a tese do governo é de que o PLC 38 não precisa mais não precisa de teto de gastos porque etc etc aí o governo vai dando o argumento dele eu estou com a nota do Ministério da Fazenda desmentindo o governo por quê? porque aqui está escrito os requisitos que estão cumpridos isso é sério deputado de Amagalhães você também deve ter te dar acesso a esse documento que ele está em todo o grupo de WhatsApp tem dois pontos não cumpridos o artigo 2º parágrafo 1º inciso 3º e o artigo 2º parágrafo 1º inciso 5º vamos lá o que é o inciso 5º? é a instituição de regras e mecanismos para limitar o crescimento anual das despesas primárias ou seja é o PLC 38 então essa teoria de vocês que aprovando o PL 1202 está resolvida a adesão está escrito que não está se vocês não cumprirem o parágrafo o artigo 2º parágrafo 1º inciso 5 não tem adesão ao regime de reparação fiscal então eu me pergunto para que o governo está forçando a sua base expondo seus deputados na véspera de eleição municipal para uma votação que não será suficiente está escrito está escrito esse documento é de julho agora está escrito o governo não cumpriu e sabe qual foi o outro ponto que o governo não cumpriu que está aqui também não cumpriu que foi o inciso 3 do artigo 2º parágrafo 1º da lei complementar 158 vamos ver qual que é o inciso 3 redução de pelo menos 20% dos incentivos fiscais eu acabei de falar sobre isso na minha discussão anterior então essa votação vai ser uma votação que vai expor os deputados para a sociedade mineira se ela for finalizada já expôs no primeiro turno mas no primeiro turno essas informações já eram públicas no primeiro turno já está escrito que tem que ter o limite de teto de gastos que é o PLC 38 então não adianta finalizar a votação do 1202 porque está escrito tecnicamente que a Secretaria do Tesouro Nacional está dizendo que vocês não estão cumprindo o requisito do limite de teto de gastos porque não está aprovado o projeto de lei complementar 38 então não tem como finalizar essa discussão de regime de recuperação fiscal fazendo essa votação que vocês querem fazer só do 1202 não está escrito e esse documento ele traz outras informações agora eu vou trabalhar de forma mais detalhada porque eu achei que era importante compartilhar essa primeira questão e aí no outro tem uma outra nota técnica que eu quero chamar a atenção que também está anexada a posição da Advocacia Geral da União que é a nota técnica C.I. 2108 de 2024 no item 11 eu vou ler a nota técnica a gente é do mesmo lugar Ministério da Fazenda Secretaria do Tesouro Nacional Subsecretaria de Relações Financeiras Intergovernamentais Coordenação Geral de Averes Financeiros Gerência de Análise de Demandas essa é a fonte no item 11 está escrito assim tal conduta estadual em buscar reiteradamente o poder judiciário propiciou alívio imediato ao cofre estadual lembra que eu fiz o histórico sucessivas prorrogações só para não pagar pelo não pagamento das obrigações mensais contraídas junto à União porém porém a dívida ao longo do tempo sem o pagamento integral das amortizações foi sendo elevada a patamares preocupantes como se pode observar a seguir aí aqui tem uma tabelinha que vai ficar difícil para vocês vocês verem os números mas vamos pegar aqui 2018 saldo devedor de 88 bilhões não é isso? para 2019 salta para 98 bilhões para 2020 salta para 106 bilhões saldo devedor da dívida para 2021 salta para 116 bilhões 2022 128 bilhões 2023 144 bilhões 2024 152 bilhões 144 milhões 48 mil 496 reais e 69 centavos então nós saltamos de um saldo devedor da dívida de 88 bilhões em 2018 para 152 bilhões em 2024 essa é a síntese da gestão do governo Zema nós saímos de uma dívida de 88 bilhões para 152 bilhões Minas não está nos trilhos gente ao contrário a situação é grave e o governo Zema fez uma política que possibilitou um endividamento ainda maior do estado essa é a realidade vamos ver se tem mais alguma informação importante no item 14 o plano foi aprovado pela Secretaria do Tesouro Nacional porém sua homologação foi impedida pela ausência de aprovação de normativos que implementassem as medidas de ajuste obrigatórios previstos nos incisos do parágrafo 1º do artigo 2º da lei complementar 159 vamos traduzir tem que cumprir todos os requisitos entre eles o teto de gastos que é o projeto de lei complementar 38 então esse processo que vocês estão impondo se desgastando com os servidores se desgastando com a sociedade dando uma falsa ideia à sociedade que tem alguma preocupação com a dívida que o governo não é a falsa ideia do governo com alguma preocupação da dívida já está escrito gente que não está cumprindo os requisitos então essa votação sem cumprir os requisitos ela só é uma votação para expor os deputados para sua base para desgastar a Assembleia com os servidores públicos e com a sociedade em geral porque está escrito vamos ver se tem mais alguma coisa escrita importante aqui para a gente tem que sim porque nesse período todo o governo continuou encaminhando aqui no item 17 no dia 10 de junho de 2024 o governo do estado encaminhou um novo conjunto documental que compunha atenção versão atualizada do seu plano de recuperação fiscal para nova avaliação pelos três órgãos mencionados anteriormente a Assembleia está votando adesão ao regime de recuperação fiscal desconhecendo a versão atualizada do plano de recuperação fiscal ou seja corremos o risco de ser um plano ainda pior daquele que nós debatemos em 2023 isso é mês passado gente enquanto o governo tenta forçar uma aprovação aqui ele encaminha uma atualização de plano lá que a Assembleia teve acesso a gente sabe o que é que alterou de 2023 para 2024 o que é que piorou o que é que melhorou a gente não sabe ou seja o governo atualizou o seu plano de recuperação fiscal sem sequer dar publicidade disso à Assembleia Legislativa que está prestes a votar adesão ao regime de recuperação fiscal pela metade sem que nós tivéssemos condições de ter acesso ao plano atualizado então a situação é grave e tecnicamente a situação do governo é uma vergonha para encaminhar presidente para encaminhar deputado sargento Rodrigues presidente estava ali concedendo uma entrevista a uma emissora de televisão e ele fez a seguinte pergunta deputado por que que vocês continuam obstruindo tanto esse projeto qual que é a diferença entre a proposta do regime de recuperação fiscal e o chamado propague o que é o PLC 121 de 2024 apresentado pelo presidente do senado Rodrigo Pacheco é gritante é gritante a diferença é simplesmente abissal o regime de recuperação fiscal com as regras estabelecidas no que diz respeito o IPCA a inflação do ano mais 4% nunca o estado conseguirá pagar deputado Ulisses a própria dívida o estado não conseguirá pagar com essas regras está provado o ex-secretário de fazenda esteve aqui e apresentou isso aqui no ano passado nesse plenarinho mesmo está aqui a lâmina as lâminas estão aqui apresentadas por ele quando você chega aqui e pesquisa primeiro ele vê inclusive o professor Cleito disse aqui isso é zombar mitos do regime botaram aqui na planilha nas lâminas exibindo revisão geral anual não é vedada só que ela é condicionada ao crescimento da receita tipo assim ele falou olha vocês acreditam em mula sem cabeça é mais ou menos desse jeito em papai noel então vocês continuam acreditando vocês ficam aí esperando olha a revisão não é vedada só que eu não tenho dinheiro não vou pagar durante nove anos pronto acabou mas vamos voltar lá no indexador nos juros qual é a taxa de juros que é do regime de operação fiscal o próprio governador eu fiz aqui a transcrição da fala dele ele diz é impagável e olha deputado Ulisses depois de cinco anos e meio o governador descobriu ele descobriu que a dívida é impagável ilusão isso aqui essa dívida subiu de maneira assombrosa ela aqui é um estado inviável só Minas como os outros não só Minas como os outros estados nós precisamos ter uma solução definitiva a solução definitiva é o projeto de cima não é o famigerado regime de operação fiscal então presidente o que a gente tenta nesse processo de obstrução é tentar dizer mais uma vez aos senhores olha não faça isso vocês vão julgar Minas Gerais num buraco sem fim vocês vão destruir o pouco que resta do estado de Minas Gerais como permitindo o governador a adesão ao regime de operação fiscal através da aprovação desse projeto bom mas o propaga de que forma ele inicia também com a mesma tese ele inicia IPCA mais 4% só que o estado ao cumprir determinadas regras a dívida só vai caindo né a dívida vai caindo e de que forma olha a própria codemig é o exemplo disso a codemig hoje deputado Ulisses na pior das hipóteses ela entraria por 40 bilhões na pior das hipóteses o valor dela é 40 bilhões 40 bilhões representa mais de 20% do valor da dívida o que de imediato o IPCA mais 4% cairia para 3% então é muito expressivo cairia para 3% ao cair para 3% restrando ainda IPCA mais 1% esse 1% se o governo do estado cumprir aquelas regras aqueles requisitos que está na proposta do projeto esse 1% pode ser investimento em saúde educação transporte segurança infraestrutura ao final nós pagaremos o estado de minas e eu falo prestem minha atenção gente quando eu falo nós somos nós mesmo não é Zema que vai tirar o dinheiro do bolso não não é secretário A, B ou C não que o cofre público ele é sustentado é pelo dinheiro dos nossos impostos então nós pagaríamos apenas o IPCA e o restante daquele 1% reverteria para as políticas públicas as principais delas para a própria população e o estado sairia com um projeto com um contrato muito mais vantajoso do que o famigerado regime recuperação fiscal aqui tentado né que tentaram defender aqui de unhas e dentes o senhor Gustavo Barbosa a senhora Luísa Barreto o senhor Gustavo Valadares o senhor Matheus Simões e o senhor Romeu Zema então tentaram defender e continuam tentando então gente é uma eu diria é uma estupidez não tem outra palavra é uma estupidez querer aprovar esse projeto vamos suspender a reunião presidente vamos aguardar chama essa reunião para amanhã de manhã amanhã de manhã presidente sabe por quê porque assim nós teremos uma resposta vossa excelência presidente já distribuiu avulso pronto é fato já está distribuído avulso a gente viu aqui não tem nada de novo que possa melhorar a vida dos servidores ou da política pública agora o que nós precisamos fazer julgar essa reunião para amanhã de manhã e aguardar a decisão final do ministro Edson Fachin aí sim aí se a decisão for desfavorável aí o governo insiste e põe para votar de uma coisa vocês têm absoluta certeza desde o dia que esse projeto chegou aqui eu fui contra a medida que fiz uma leitura rápida depois passamos a obstruir sistematicamente o ano passado ficamos três meses ou foi esse ano não sei se foi no início do ano que passa tão rápido né ficamos aqui três meses entrincheirados na defesa obstruindo sistematicamente para que o projeto não passasse então presidente a única coisa que nos resta com essa matéria é dizer olha vamos retirar vamos aguardar a decisão do STF porque com certeza com as informações prestadas pelo presidente do Senado né isso ajudou muito é o presidente do Senado dizendo olha esse projeto já estará aprovado no Senado no mês de agosto ele é o presidente do Senado ele tem condições de fazer a matéria andar é igualzinho o presidente da Assembleia quando ele quer que um projeto aqui ande rápido ele pede aos presidentes de comissões ele é pautado e o projeto anda então é melhor presidente que você aguarde que nós venhamos a aguardar então é melhor que vossa excelência possa suspender a reunião ah não então vamos encerrar suspende depois deixa ela cair ou chama uma para amanhã às nove horas da manhã mas nós temos presidente nós precisamos suspender os efeitos desta reunião nós não podemos permitir presidente que esse projeto continue avançando o que foi feito ontem a gente olhava para os deputados né vocês que não 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 conseguem às vezes perceber na antessala do plenar na hora que eu cheguei a gente olhava para o rosto de alguns parlamentares parecia um velório sabe por quê porque eles não queriam votar mas o governador Zema em cima da base vota 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 ou seja o Zema gosta muito de pegar brasa mas é com a mão do outro com a mão dele não pega brasa não então ele quer que os deputados aqui da base fiquem queimados esturricados perante a opinião pública perante todos os servidores do estado desgastados para atender a vontade do senhor Romil Zema lembrem-se senhores deputados lembrem-se senhoras deputadas que participaram da aprovação desse projeto em primeiro turno e que vão votar aqui na comissão lembrem-se vocês ao aprovar essa matéria estão dando uma decisão com o voto dos senhores decisiva para acabar de julgar o estado de Minas Gerais num buraco sem fim e olha serão as gerações dos senhores que vão pagar essa conta serão filhos e netos agora imediatamente nos próximos nove anos que já vão pagar e o pior deputado Ulisses todos os deputados aqui sabem que ao final ao final presidente regimentalmente eu posso concluir o ato mesmo na condição de suplente então só para vossa excelência ter a tranquilidade sim é assim que diz o regimento então deputado Ulisses todos aqui sabem que ao final do pagamento de nove anos a dívida estará em 210 bilhões então para que para que vai endossar vai dizer sim vai dizer sim para o projeto sabendo do resultado final seria assim algo inadmissível para um deputado para um legislador ter essa consciência e mesmo assim julgar o estado no buraco obrigado presidente em votação o requerimento as deputadas e os deputados que querem aprovar permaneçam como se encontram os deputados que querem rejeitar se manifesta sobre a mesa requerimentos de autoria da deputada Beatriz Serqueira para que sejam baixados em inteligência o projeto de lei 1202-2019 aos sindicatos trabalhadores do serviço público de Minas Gerais aos sindicatos servidores de justiça da segunda instância de Minas Gerais ao sindicato único dos trabalhadores da saúde de Minas Gerais aos sindicatos escrivães de polícia de Minas Gerais aos sindicatos servidores do instituto de previdência do servidor do estado de Minas Gerais aos sindicatos delegados de polícia civil de Minas Gerais e a associação sindical dos trabalhadores em hospitais de Minas Gerais a presidência informa que deixa de receber uma vez que os referidos requerimentos foram protocolados já durante o processo de votação dos demais requerimentos de diligência em discussão parecer em discussão parecer vamos discutir para discutir para discutir deputada Beatriz Serqueira presidente eu estava devendo as informações sobre renúncia de receita essas informações nós teremos condições de encontrá-las no parecer da comissão de fiscalização financeira e orçamentária do projeto de lei 2366 que tratou sobre as diretrizes de orçamento lá na página 7 começa sobre a renúncia de receita e aí o parecer vai nos dizer o demonstrativo de estimativa e compensação de renúncia de receita apresenta a estimativa de novas renúncias tributárias e seus impactos para os exercícios de 2025 2026 2027 no primeiro ano as novas receitas constituídas de crédito presumido isenção atingem um montante de 19,11 milhões de reais nós estamos falando de ICMS os benefícios consolidados que são aqueles já existentes até o momento e compostos essencialmente por concessões e adesões já formalizadas por meio de regimes especiais de tributação se referem entre outros a redução da base de cálculo isenção anistias do programa regularize programa novo regularize crédito presumido redução de alíquota suframa manutenção de crédito lei de incentivo à cultura e esporte para 2025 prevê-se renúncia consolidada de 21,88 bilhões de reais equivalente a 26,27% da receita de ICMS estimada para o exercício e a 19,86% da receita tributária as renúncias do ICMS totalizam 18,75 bilhões e correspondem a 22,52% da receita de ICMS dentre as renúncias exclusivas do ICMS merecem destaque os créditos presumidos cuja estimativa é de 17,37 bilhões ou seja para 2025 o governo do estado encaminhou uma proposta de diretrizes de orçamento prevendo uma renúncia de 20 mais de 25% da receita de ICMS é incompatível com o estado que quer aderir a um regime de recuperação fiscal não é à toa que a nota da Secretaria do Tesouro Nacional diz que esse é um item não cumprido a redução das renúncias de receita próprio parecer da comissão de fiscalização financeira e orçamentária vai nos alertar em relação a essa situação eu estava devendo essa informação que eu acho que ela é extremamente pertinente em relação ao que nós estamos debatendo porque no momento que o estado deveria estar reduzindo a sua política de renúncias e isenções fiscais o estado está aumentando os benefícios e nós sabemos para onde são esses benefícios para atender interesses políticos de grupos políticos que dão sustentação com poder político e poder econômico ao governo Zema e é uma grande contradição porque quando o governo faz essa política ele está se contradizendo com a adesão ao regime de recuperação fiscal então eu lembrava na minha última intervenção nós estamos na discussão do projeto agora e faltam se eu não me engano a gente faltam dois ou três requerimentos então a gente está chegando na fase final da nossa do que é possível fazer obstrução aqui na comissão mas eu lembrava então que a política de benefícios de isenções fiscais ela é tão incompatível com a adesão ao regime de recuperação fiscal que o alerta vem do tribunal de contas do estado então assim eu fico me perguntando essa votação que vai acontecer daqui a pouco e a partir de amanhã de manhã com a convocação de plenário vai cumprir qual o objetivo esse regime de recuperação fiscal vai ser para quem aliás um regime que está pela metade é só para acertar servidor é só para atingir carreira de servidor é só para não fazer recomposição de inflação de servidor é só para não fazer políticas através de convênios com os municípios é só para não investir na prestação de serviço público essa parte do regime que está sendo votado aqui o governo não tem maioria na assembleia e aí quando você não tem maioria isso devia servir de um alerta porque de uma casa de 77 parlamentares só 33 votarem favoravelmente ao regime sendo que o governo vamos lembrar o governo tem uma base de 56 então o governo tem base sozinho para mudar a constituição se ele quiser mas não funciona assim na democracia os exaustivos debates as discussões feitas o ciclo que debateu a dívida no ano passado as audiências a mobilização de servidores os esclarecimentos que os sindicatos fizeram as discussões que os sindicatos fizeram tudo isso foi demonstrando o conteúdo do regime de recuperação fiscal então deveria servir de alerta ao governo ele não ter maioria da casa legislativa para aprovar o regime de recuperação fiscal porque a maioria da assembleia legislativa está dizendo que não é a alternativa então assim as votações têm demonstrado isso a ausência de votos o governo levou seis meses vou repetir um que um amigo me disse hoje de manhã eu lamentando porque a gente fez muita luta contra esse regime de recuperação fiscal então de fato ter visto a votação e ter perdido o primeiro turno no 33 a 20 eu fiquei razoavelmente triste com o processo quando a gente se dedica muito a uma pauta a gente sente o impacto das votações e ele me lembrava mas o governo levou seis anos Beatriz para só conseguir ter três votos então a relação é o contrário foram seis anos de uma casa de 77 parlamentares e ele não conseguiu convencer a maioria do parlamento e é nesse momento que nós nos encontramos sem que o governo consiga convencer e aí o convencimento tem várias várias farsas o deputado Ulisses Gomes lembrou algumas delas aqui o constrangimento a ameaça a gente teve um escândalo na votação do projeto do reajuste desoneração de cargos de indicação de parlamentares aqui como punição por não ter votado dentro do que o governo estava orientando e a gente teve situações de quem publicizou mas teve deputado que sofreu essa situação e não a tornou pública também nós sabemos eu não tenho autorização para falar de nenhuma situação de nenhum colega parlamentar mas nós sabemos que outros parlamentares que votaram a favor das emendas dos reajustes também sofreram punições então assim o convencimento do governo não é um convencimento na política no processo democrático mas também é um convencimento de vários instrumentos e usando todos os seus instrumentos o governo só teve 33 votos o que demonstra que a maioria do parlamento mineiro não está com o governo do estado nessa adesão ao regime de recuperação fiscal a gente está chegando na etapa final porque agora é o momento de discutir vai encerrar a discussão daqui a pouco e aí a gente já vai entrar na fase de votação a gente ainda vai poder fazer alguns encaminhamentos aqui algumas discussões mas eu quero já deixar o alerta nós estamos há quase 3 horas aqui ininterruptas de discussão então o governo está conseguindo manter o quórum ele precisa sempre manter 4 deputados aqui caso contrário na ausência de 4 deputados da base do governo o quórum pode cair porque a gente não é obrigado a ficar aqui a gente que fala oposição então a garantia do quórum é de quem quer aprovar a matéria é básico isso então é importante que os sindicatos já se organizem para as tarefas de plenário que possivelmente começam no período desta quarta-feira no período da manhã cada projeto eu vou gastar um minuto que eu tenho para explicar essa parte quando um projeto está no plenário a gente pode obstruir o projeto mas tem limite o projeto ele fica na fase de discussão e portanto passível de obstrução por seis reuniões seguidas então se forem convocadas três amanhã e três na quinta-feira vencerão as seis reuniões então para que todo mundo também já possa ir acompanhando aí essa dinâmica que depois que vencida a discussão nossa ferramenta de obstrução ela reduz bastante que era o momento que nós nos encontrávamos a segunda-feira já tinha vencido toda a fase de discussão do projeto nas comissões inclusive no plenário que é que nós vencemos até dezembro do ano passado então compartilhando com vocês essa etapa final porque eu acho que eu já trouxe todos os argumentos mas a gente já aprendeu que aqui não é pelo argumento que às vezes a gente convence mas eu acho que em respeito a vocês em respeito a sociedade que está acompanhando é uma pauta que está com um acompanhamento nacional essa questão da adesão então acho que em respeito a tudo isso a gente tinha que trazer as informações tem informações novas para quebrar esse argumento do governo que não precisa do PLC 38 precisa sim acabei de mostrar um documento que está lá protocolado no STF dizendo que precisa sim ter cumprido o teto de gastos conforme está lá no STF determinado pela lei complementar 159 são as minhas considerações presidente no momento da discussão desse projeto de lei obrigado Obrigado deputada Beatriz Sequeira para discutir deputado Ulisses Gomes Obrigado presidente cumprimentar nossa deputada Beatriz que me antecedeu nessa intervenção de compartilharmos aqui um pouco das informações obviamente servidores que acompanham no dia a dia estão por dentro de todo o assunto mas é sempre importante a gente ressaltar repetir reafirmar para que cada uma dessas informações compartilhadas possa ajudar na perspectiva de uma tentativa de convencimento se não dos nobres deputados mas da sociedade que ao longo do tempo vai criando um nível de conscientização mas sobretudo de compreensão desse processo todo porque não é uma tarefa fácil parece que sem dúvida o governador Zema quando você entra nas redes sociais dele vive num mundo fantástico de Zema um mundo criado da perfeição onde tudo ali o estado está perfeito na hora que você pega as matérias que saem no jornal que são fatos que vem acontecendo seja de fala dele que ele não coloca nas redes dele seja do que vem acontecendo no estado a gente vai ver na realidade o estado de Minas por exemplo publicou uma matéria no mês passado triste dizendo no seu título Minas tem a pior taxa de alfabetização entre os estados do sudeste está aqui a matéria lamentavelmente a gente não gosta de ficar divulgando isso mas é a realidade por falta de investimento falta de prioridade e ainda mais preocupante porque o regime de recuperação fiscal cria um teto de investimento na área da educação que vai diminuir esse recurso se a realidade então é desastrosa como essa publicada ela se cria numa perspectiva ainda mais negativa diante do fato em que faltará recursos para enfrentar essa realidade do qual Minas passa sendo a pior taxa de alfabetização entre os estados do sudeste outra matéria do jornal O Tempo também no início do mês passado diz que com 16 suicídios de policiais militares Minas alcança São Paulo estado com efetivo duas vezes maior ou seja num percentual ainda mais grave o dado do Fórum Brasileiro de Segurança Pública de 2022 foi obtido com exclusividade pelo jornal O Tempo o número representa um aumento de 100% em comparação a 2021 ou seja pressão constante falta de investimento falta de valorização e pior ainda não é só a falta de e a consequente desvalorização é promessa não cumprida todo mundo sabe o acordo que o governador assinou e desfez com a polícia militar o que gera ainda mais desgaste desmotivação desinteresse e a trágica e o trágico número de um aumento de suicídios que leva o estado a dobrar o número de servidores da área de segurança pública que passam por isso da mesma forma um outro dado do jornal Estado de Minas diz que com reajuste em 2025 Zema terá o maior salário entre governadores quem não se lembra da propaganda que ele fez aliás assinada em cartório na campanha quando ele dizia que não receberia salário da mesma forma os secretários dele não receberia mentira né estranho porque mentira e Zema está sempre junto né deputada porque ele ele vai assina em cartório faz propaganda eleitoral enganosa ganha confiança da sociedade se elege começa a receber salário os seus faz o discurso no primeiro mandato de que ele doou o salário dele neste mandato ele aumenta 300% do salário dele e se você comparar tudo o que ele recebeu e doou no primeiro mandato ele simplesmente vai receber neste três vezes mais ou seja o que ele doou ele está recuperando pelo aumento que ele deu a si próprio então é um nível de realidade triste de ser compartilhado muitos talvez que estão assistindo agora não estão entendendo ah lá está provocando o governador está sendo é chacota é irônico mas não tem jeito de ser diferente porque não é bem isso que a gente quer dizer mas a realidade é nua e crua porque é fato ele vai lá volto a dizer registra em cartório para aqueles que enfim naquele momento poderiam pudessem vir a duvidar do que ele estava falando não vou receber salário então vou assinar em cartório aqui assina e adiantou nada e depois apresenta na casa uma reforma administrativa que e dan e que agir e que para ajudar ele na época deputada B vai lembrar para a gente ajudar o governador a cumprir o compromisso dele nós apresentamos naquela reforma administrativa do primeiro mandato dele ou seja no mandato passado a oportunidade de tirar os getons que ele falava que não pagaria getons para ninguém da sua administração ele pagava para os seus servidores como ele não estava cumprindo e prometeu nós apresentamos uma emenda naquela lei então para que ele cumprisse a sua promessa ele vetou a proposta de não pagamento de getons para os seus secretários que dobraram ou triplicaram o seu salário durante esse tempo todo e não só descumpriu como ignorou a possibilidade de cumprimento de um compromisso de campanha o jornal o tempo outra matéria o jornal o tempo no final do ano passado traz em busca do regime de recuperação fiscal Minas tem 24 bilhões de reais em caixa diz frente de servidores o governo Zema alega ter dívida de 160 bilhões com o Leão e defende privatização de empresas públicas para o pagamento que era o início daquela discussão do plano paralelo e hoje já projeto de lei apresentado no Senado mas dizendo claramente que o Zema deixou de pagar a dívida o dinheiro está no caixa e ele infelizmente não aceitou minimamente aquilo que inclusive está previsto no orçamento agora a previsão de pagamento ao menos dos juros da dívida e infelizmente nós estamos com essa discussão sendo estendida aqui porque se no sábado quando ele manifestou sobre a manifestação da AGU de que aceitaria a prorrogação da dívida com o entendimento que o governo deveria pagar ao menos a parcela referente aos juros se ele tivesse aceitado isso com certeza não tenho dúvida em afirmar o ministro Fachin teria despachado favoravelmente mas o governador demorou a responder quando veio a resposta vem com essa contradição de não não aceitar o pagamento da dívida propôr uma conciliação e ainda mentir que está pagando o ministro Fachin diga-se de passagem com a responsabilidade obviamente que ele tem seja do cargo ou do conteúdo que está sobre a decisão dele tomou uma decisão que fez a gente esticar ainda mais que é procurar ouvir então a Procuradoria Geral da República para que diante de da responsabilidade de um assunto tão importante quanto esse e a contradição das manifestações a Procuradoria Geral o defensor dos interesses pudesse manifestar e nós estamos aí nessa expectativa então de que a Procuradoria Geral da República se manifeste e consequentemente a gente tenha a decisão do ministro até até hoje deputado o deputado Dorgal até hoje o plantão dele até hoje o plantão do ministro Fachin amanhã se não for decidido até hoje à noite amanhã é outro ministro de plantão ministro Barroso e aí a gente não sabe se ele despacha de ato se ele pede mais diligência se ele pede mais informação ou se ele empurra ainda mais a decisão mas de todo modo uma contradição colocada por um grande interessado no assunto o próprio governador Zema que era simplesmente aceitar aquilo que é óbvio está no papel está no regime que ele está sendo beneficiado está na previsão assamentária pagar minimamente uma parcela da dívida então a pergunta sempre vai ficar a quem deve servir prioritariamente os recursos públicos a quem a população que mais necessita ou alguns bilionários e aí a gente começa a identificar a quem serve um governo a quem um governo ou outro está mais alinhado a quem ele de fato está servindo se o governo é para fazer opções a cartilha adotada pelo governo Zema em Minas Gerais não deixa dúvidas privilégio aos mais ricos omissão frente às desigualdades falta de políticas públicas para a população desvios de recursos de combate à pobreza foi um grande debate que a gente enfrentou ao longo dos anos aqui Zema promove um apagão no serviço público em Minas Gerais e é triste isso com relação aos servidores deputado sergento Rodrigues deu uma saída não está aqui mas ele deixou uma um dado importante aqui quando ele fala que está previsto no regime de recuperação fiscal 3% de reajuste no entanto falando que exatamente é acreditado em Papai Noel ou Mula Sem Cabeça é sem dúvida porque como depende do aumento de arrecadação a própria previsão do plano ela já é perversa além de não dar perspectiva de reajuste porque se ela está atrelada ao aumento de receita receita essa que o Zema tira do cidadão e da sociedade e dá para quem para as empresas porque ao longo dos próximos 4 anos ele está aumentando na perspectiva do plano as isenções fiscais das empresas que hoje está na ordem de 14 bilhões de reais e vai bater na casa de 22 bilhões de reais nos próximos 4 anos então a previsão de aumento de receita deputada Bia em que ele diz aos servidores se aumentar há sim uma previsão de reajustes pífios de 3% ela é mentirosa quando esse mesmo plano prevê que este aumento de arrecadação também aumenta a isenção fiscal se aumenta a isenção fiscal o cálculo fica equacionado e não será permitido então pela própria lei o reajuste aos servidores então é triste é uma enganação esse plano é perverso é penoso e a gente ao longo desse tempo tem tentado como a deputada Bia disse seis anos enfrentando para que ele não prospere nessa casa nós seguramos esse tempo todo aliás juntos aqui nós estamos esses seis anos enfrentando tudo isso e para chegar depois desse tempo todo para o governo compreender que ele não tem voto necessário para provar o conjunto do projeto que ele precisa para ter autorização aí o que vai acontecer a Secretaria de Tesouro Nacional não vai aceitar assinar dentro da lei aí ele vai a público dizer que é o Lula que é contra que o Lula vai cobrar cobrar o que? cobrar aquilo que é de direito que é daquilo que o governo deve porque ele engana enrola e quer entregar aquilo que Minas tem para as isenções fiscais para os aumentos que a quem a ele interessa mas para o servidor para a sociedade é o sucateamento dos serviços públicos das estradas da vida do servidor e assim que a gente vai nessa toada deste governo por isso eu quero mais uma vez aqui registrar a nossa manifestação contrária em nome do nosso bloco de oposição aqui não é um dois votos pelo regimento nós somos em dois hoje aqui mas é em nome de todo o bloco que ao longo o bloco anterior ao governo passado este bloco de hoje mas ambos mantendo a mesma posição claramente mostrando para a sociedade que regime é este e o porquê sempre fomos contra e neste momento a oportunidade que nós temos de apresentar uma alternativa que resolve a solução de Minas por isso a melhor forma era não votar não avançar com esse projeto para que a gente se dedique aquilo que é de interesse a toda a sociedade de Minas não apenas alguns é isso presidente obrigado encerra-se a discussão sobre a mesa proposta de emenda deputado Zé Guilherme fica o estado por intermédio do poder executivo autorizado a aderir ao regime de recuperação fiscal nos termos da lei complementar federal 159 19 de maio 2017 o regime de recuperação fiscal terá vigência de até novos exercícios financeiros o início da vigência do regime de recuperação fiscal se derá com a homologação do plano de recuperação fiscal de que trata os artigos 2 e 5 do presidente da república atendidos aos requisitos estabelecidos na lei complementar o plano de recuperação fiscal no âmbito do regime de recuperação fiscal tem como objetivo corrigir os desvios que afetaram o equilíbrio das contas públicas estaduais mediante implementação das medidas e reformas institucionais nele especificados observando o disposto na lei complementar 159 de 2017 o plano de recuperação fiscal observará os seguintes princípios sustentabilidade econômico-financeira equidade intergeracional transparência das contas públicas confiança nas demonstrações financeiras celeridade das decisões solidariedade entre os poderes e os órgãos da administração pública fica o estado autorizado a celebrar com a união contrato de refinanciamento nos termos do artigo 9a da lei complementar federal 159 de 2017 dos valores não pagos em decorrência da aplicação do disposto da lina A do inciso 2 do artigo 4 da mesma lei complementar termos aditivos aos contratos renegociados em decorrência da aplicação do disposto do inciso 1 do capítulo do parágrafo 1º do artigo 9 da lei complementar federal 159 de 2017 conforme previsto no parágrafo 6 do artigo 9 da mesma lei complementar permanecem vinculadas as receitas que tratam os artigos 155 157 e a lina A do inciso 1 do inciso 2 do capítulo do artigo 159 da constituição da república aos contratos de refinanciamento aditados em que se trata essa lei em caráter irrevogável e retratável em garantia das obrigações assumidas no contrato aditado nos termos do parágrafo 4 do artigo 167 da constituição da república da lei complementar federal 187 artigo 9 durante a vizência do regime de operação fiscal fica assegurado o cumprimento do disposto no inciso 10 do capítulo do artigo 37 da constituição da república considero implementadas pelo estado por meio de alterações efetuadas pelas emendas da constituição no estado número 57 de 15 de julho de 2003 e número 104 de 14 de setembro de 2020 pela legislação delas decorrentes as medidas previstas no inciso 2 e 4 do parágrafo 1 do artigo 2 da lei complementar federal 159 de 2017 vedadas alterações na legislação estadual para fins estabelecidos nos referidos incisos sob pena de inunidade da autorização concedida pelo artigo 1 desta lei não se aplica o disposto no inciso 5 do parágrafo 1 do artigo 2 da lei complementar federal 159 de 2017 as programações orçamentárias de que trata o artigo 6 da 160 da constituição do estado que obedece os limites determinados pelos parágrafos 4 e 6 do artigo 660 da constituição do estado o caput do artigo 2 e do parágrafo 1 do artigo 4 da lei 10.572 de 1991 passam a vigorar com a seguinte redação e fica acrescentado ao caput do artigo 3 a mesma lei o inciso 8 a seguir artigo 2 a comissão de compatibilização e acompanhamento orçamentário compõe-se de seis membros indicados um pela mesa da assembleia um pelo governador do estado um pelo presidente do tribunal de justiça um pelo procurador geral de justiça um pelo presidente do tribunal de contas um pelo defensor público geral do estado as decisões da comissão que se refere ao caput serão tomadas como manifestação favorável de dois textos de seus membros mediante moção a ser observada no processo de elaboração da lei de diretria orçamentária e da lei orçamentária anual e nas deliberações relativas ao regime de recuperação fiscal como relator opino pela aprovação da emenda apresentada pela ordem deputado sargento Rodrigues presidente como vossa excelência fez a leitura e vossa excelência tinha dito a mim e os colegas demais colegas deputados que havia alguns ajustes algumas correções no texto eu só quero ter a tranquilidade presidente de dizer de perguntar a vossa excelência como vossa excelência é o relator deputado Ulisses apenas perguntar o presidente relator se aquelas aqueles ajustes aquelas pequenas alterações foram exatamente do jeito que vossa excelência explicou a minha deputada Ulisses e os demais colegas deputados é isso mesmo deputado sargento Rodrigues conforme o acordo feito e nós lemos o documento apresentado é exatamente igual ao que foi apresentado aos ilustres deputados ok presidente era somente a presidência anuncia que entrará na fase de votação do parecer em votação o parecer para encaminhar presidente para encaminhar a deputada Beatriz Serqueira eu só pedi para fazer o encaminhamento presidente para explicar as pessoas que estão nos acompanhando nós entramos na reta final nós já apresentamos os requerimentos para tirar de pauta adiar a discussão e aí consequentemente votação nominal de tudo isso a gente está entrando na fase agora que depois da minha fala e da fala do deputado Ulisses o projeto será votado então a gente precisa agora é se organizar para as reuniões de plenário que acontecerão imagino a partir dessa quarta e quinta-feira dentro dessa lógica que como a gente pode obstruir cada reunião e aí tem um limite de seis reuniões serão convocadas a seis reuniões eu acho que nesse tempo que nós ficamos aqui eu queria muito agradecer vocês quem está na TV não sabe talvez não sabe com quem que eu estou falando eu estou falando com professoras eu estou falando com servidores do Ipseng eu estou falando com servidores do judiciário estou falando com quem está aqui da segurança pública eu estou falando com quem está aqui desde o período da manhã porque a primeira reunião ela estava marcada para as dez e trinta da manhã e agora todo mundo está vendo quem está aqui e vocês estão aqui como vocês estavam ontem durante as discussões que teve plenário a tarde que o governo retirou o quórum aí teve a noite que o governo teve a votação de uma parte que foi de um projeto depois retirou o quórum do projeto de lei complementar então as pessoas que são do movimento sindical que convocadas categoria convocadas tem servidores públicos não só da área da educação do Ipseng eu estou vendo aqui pessoal do Sindicute pessoal do Sindipúblicos pessoal do SISIpseng Sérgio Osmig Sinjus Sindoujus está todo mundo aí que eu falei fez a chamada porque é importante dizer que vocês estão aqui acompanhando e é um processo separados por um vidro o tempo inteiro e da mesma forma nas galerias que ficam distantes eu quero agradecer vocês eu comecei a minha trajetória que vocês sabem na luta sindical e eu entendia naquela época que eu era dirigente sindical que aqui é um lugar para ter a nossa pauta disputada então eu fiz muito trabalho sindical aqui dentro da Assembleia apresentando proposições tentando entender os processos e tentando disputá-los então isso é muito importante que vocês estão fazendo e eu sei que é igualmente exaustivo é exaustivo porque se argumenta 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 e a gente perde argumenta 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 e perde requerimento a requerimento mas é necessário se nós não fizéssemos nós estamos há três horas três horas ininterruptas fazendo discussão se nós não fizermos esse processo a gente não leva as informações para fora da bolha aí fica só aquela fantástica vida do governo Zema no Instagram mostrando que ele recuperou tudo ele fez tudo está tudo nos trilhos está tudo bem e quando não está no bem a culpa é de outro então a culpa é da Assembleia que não vota a culpa é da professora porque até isso a secretária de junta falou vocês se lembram? a culpa é da professora que não ensina lembra dessa dessa síntese espetacular que o governo Zema consegue fazer que é sempre de desrespeitar o servidor público então queria muito agradecer a vocês e eu quero dizer para vocês que mesmo que vocês achem ah, ficamos lá e não adiantou nada foi votado adiantou muito porque a gente sustentar falas dez minutos mais dez mais dez por três horas a gente só consegue sustentar essa fala porque a gente está conversando com vocês então queria muito agradecer e dizer para vocês que essa movimentação não é uma movimentação em vão que estranho seria um parlamento decidir a vida do seu povo no silêncio tem a população presente no parlamento sem contraditório sem as informações que o governo não vai querer falar nunca serem discutidas no microfone que foi o que nós fizemos aqui nessas últimas três horas então ao fazer esse encaminhamento nosso encaminhamento aqui do bloco democracia e luta é não a este projeto não porque nós entendemos o que é o regime de recuperação fiscal ficamos três horas demonstrando contradições desse processo se tivéssemos mais três horas mais três horas ficaríamos demonstrando novas contradições do processo e é um processo importante porque outro dia nós estávamos nesse mesmo plenarim com essa mesma galeria possivelmente com quase todos que estão aqui e parecia impossível a luta do Ipseng e a gente foi debatendo e a gente foi demonstrando e a gente foi discutindo mesmo quando a gente parece que não convence ninguém mas os argumentos técnicos trazidos à mesa por isso que é importante as notas do Tribunal de Contas por isso que as petições no STF é bom dar uma lida foi revelador muita coisa aqui que a gente fez a leitura conjuntamente durante essa obstrução então faz diferença sim e a gente tem que disputar as nossas pautas com a presença no parlamento trazendo as nossas necessidades as nossas discordâncias os nossos pontos de vista então quero agradecer muito a vocês vocês foram essenciais para que no primeiro momento que foi lá de dezembro nós conseguíssemos ter fôlego para fazer obstrução e quando o projeto chegou ao plenário nós conseguimos a prorrogação do prazo então sem vocês a gente não teria força nem voz para usar o microfone pelo tempo que nós usamos levando informação a muita gente que eu sei que tem muita gente acompanhando essa reunião então gratidão a vocês por essa jornada só quero dizer que a jornada não terminou a gente vai fazer obstrução no plenário vai fazer as discussões necessárias vai mostrar as contradições e a gente vai continuando a fazer a luta porque governos passam a gente fica e é em nome da população mineira que a gente tem que fazer o melhor mesmo quando no melhor a gente perde algumas votações o que a gente não pode é desistir então a gente continua segue fazendo a luta e meu encaminhamento presidente é não ao parecer do projeto de lei 1202 de adesão de Minas Gerais ao regime de recuperação fiscal obrigado deputada em votação o parecer salvo proposta de emenda as deputadas e os deputados que aprovam o parecer salvo as propostas de emenda e destaques permaneçam como se encontram está aprovado com votos contrários deputada Beatriz Serqueira e deputado Ulisses Gomes proposta de emenda com opinião favorável proposta número 1 em votação é tudo só aquela só aquela é uma só está suspensa a reunião Ulisses Gomes presidente agradecer vossa excelência dizer queria compartilhar os servidores que nos acompanham obviamente conversando junto com a deputada Beatriz aqui nós vamos encaminhar favoravelmente essa emenda mas é importante que todos tenham clareza do que significa não só o posicionamento mas sobretudo o mérito da emenda para não haver contradição do que nós estamos aqui discutindo nós sempre fomos somos e continuaremos contrário ao projeto de recuperação fiscal no entanto a emenda proposta construída inclusive com o próprio presidente da casa ela traz uma garantia caso esse projeto venha a ser aprovado de que diferente daquilo que o governador defendeu ao longo do tempo e pretende que é permanecer neste projeto cria-se um conselho onde a assembleia participará os outros poderes participarão e poderão inclusive opinar sobre a saída do plano para uma perspectiva de migração para outro para que a gente não fique eternamente amarrado nesse plano essa emenda por pior que seja o projeto ela traz uma ponte uma saída uma perspectiva de que a assembleia e os demais poderes opinarão e decidirão sobre a então saída do plano caso ele venha a ser avaliado negativo naquele momento ou numa perspectiva de algo melhor possa se encerrar o plano então o nosso o nosso voto de encaminhamento está favorável entendendo que apesar de infelizmente o projeto não na nossa perspectiva não mereceu o apoio nem a a continuidade a emenda traz um cenário que a gente não espera contar com ele não esperamos mesmo mas diante do mal uma saída nessa perspectiva a gente tem essa perspectiva pediria só para mais alguns entendimentos um minutinho de suspensão de vossa excelência está suspensa a reunião reforçar a compreensão do avanço dessa dessa proposta mas enquanto bloco o nosso entendimento é manter o posicionamento contrário ao conjunto mas não deixar de registrar a mente que é uma perspectiva de avanço e desta forma nós votaremos contrário em votação a proposta de emenda número 1 que recebeu opinião favorável do relator as deputadas e os deputados que desejam aprovar a proposta de emenda número 1 permaneçam como se encontra e os que desejam rejeitar a proposta de emenda se manifeste está aprovada com voto contrário deputada Beatriz Serqueira e deputado Ulisses Gomes aprovada a proposta de emenda número 1 desse nova redação ao parecer cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares convoca os membros para a próxima reunião determina a laboratura data em seus trabalhos Obrigado